Boa tarde a todos e a todas, para quem não estava aqui de manhã, sejam bem-vindos ao terceiro dia do Encontro São Paulo Aberta. Hoje é um dia que a gente está se dedicando a falar sobre transparência ativa e dados abertos, prevenção da corrupção, mas sempre integrando esse debate com o debate do controle social, da participação, na elaboração das políticas, na inovação, mas também permitindo a participação por formas tradicionais, enfim. Esse debate São Paulo Aberta está acontecendo desde quarta-feira, tudo está sendo registrado e transmitido pela internet, depois vai ser disponibilizado nos nossos canais, no próprio site do evento e nos sites das secretarias que têm a possibilidade de colocar. Hoje, essa mesa de agora é uma mesa de experiências, é um momento em que a gente traz experiências de diferentes esferas de governo e até de outros poderes e também da sociedade civil, para mostrar o que tem sido feito, que pode ser absorvido, porque a discussão aqui é sempre como incorporar essas noções de governo aberto no município, Então, como essas experiências podem ajudar a Prefeitura de São Paulo a refletir também sobre as suas políticas? Para a mesa de agora, que já está começando com um atraso, a gente vai encerrar às quatro e meia. Para a mesa de agora, a gente tem quatro experiências. Eu vou chamar aqui para a mesa as pessoas que vão apresentá-las, algumas delas têm apresentação ali de PowerPoint, para ficarem posicionadas ali. A auditoria participativa, então, vou chamar o André Luiz Marini Chagas, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República. Tem a experiência do Catálogo de Bases e Sistemas de Dados, que é uma experiência do Governo Estadual de São Paulo, que é organizado pela Fundação SEAD, e aqui quem está apresentando essa experiência é o Vivaldo Luiz Conte, que é da Fundação SEAD. A parceria para o Governo Aberto, a OGP, que é essa parceria, esse compromisso que o Governo Federal assumiu junto com outros países para um Governo Aberto, a OGP, que a gente tem falado aqui nesse evento e que a gente está tentando trazer as noções do Governo Aberto para o município, que é a Fernanda Machiavelli, da Secretaria-Geral da Presidência também. E uma experiência de sociedade civil, que é o Cidade Democrática, que é uma plataforma colaborativa em que os cidadãos podem construir soluções. E eu convido para a mesa o Henrique Parra. Bom, então, cada um tem cerca de 10 minutos para apresentar a experiência, e depois a gente abre para comentários e perguntas da plateia. André Luiz, por favor, se puder começar. Ok. Boa tarde a todos e todas. Uma satisfação grande estar aqui com vocês. Agradecemos o convite da Prefeitura de São Paulo. Cumprimento os colegas integrantes aqui da mesa. E, sem mais delongas, vamos iniciar, porque são 10 minutinhos só. Eu não sei se já está no ponto ali. A apresentação. Isso. Isso. A gente vai conversar um pouquinho sobre a auditoria participativa, que é um novo modelo de auditoria, no qual a gente insere a sociedade nos trabalhos de auditoria, fazendo parte da equipe de auditores. O tema principal é esse. Vamos lá, então. O que é a auditoria participativa? Deixa eu ficar aqui, fazer um misto aqui para acompanhar com vocês. Vamos lá? Então, o que é? É uma ação de controle, em todas ou algumas de suas etapas, com a participação da sociedade civil. Eu vou procurar acelerar e procurar gastar mais tempo naquilo que é mais... Para que serve? A auditoria participativa serve para auditar, fiscalizar ou avaliar atividades ou projetos governamentais que possuem considerável impacto na sociedade. Esse é o ponto. No outro slide, a gente vai estar vendo. Que a auditoria participativa, ela tem como pressupostos essenciais. Preservação da técnica de auditoria. Então, a gente tem esse primeiro item. O que a gente pode falar disso? Que todas as normativas são mantidas. A gente traz a sociedade para o trabalho, mas são mantidas as técnicas. A IN01, da Contraloria Geral da União, que é a instrução normativa. As NATs do Tribunal de Contas, que são as normas de auditoria, Tribunal de Contas. Os normativos também do Instituto dos Auditores também são mantidos, são presentes no nosso trabalho. Então, isso é mantido. Preservação da independência do auditor. Sim, porque o auditor tem que ter sempre sua independência, sua imparcialidade para poder relatar. E aí, o item novo, que é a participação da sociedade. Avanços pretendidos. Inserir a sociedade, dar atenção às percepções, objetiva das comunidades, captar aspectos técnicos tradicionais. E um pouco além disso, porque quando a sociedade participa, ela indica caminhos mais rápidos. E a gente tem um grande avanço em redução de escopo de auditoria, economia de HH, que representa, ora, homem, que representa a economia de recursos. Porque você chega mais rápido ao ponto que está acontecendo ali um impacto social ou algo que seja objeto de um exame de auditoria. Próximo item, buscar maneiras de evidenciar tecnicamente esses impactos, porque, com a sociedade em campo, conosco, são apontados determinadas situações e a gente tem que ter registros, ter a evidência. A auditoria trabalha em cima de evidências. E permitir que a sociedade se aproprie dos resultados. Então, no próximo, por favor. Isso, aí a gente já tem, então, o que foi escolhido para começarmos essa iniciativa de auditoria participativa, que, volto a dizer, é nova, é um modelo inédito em termos de Brasil. Como é que isso foi concebido? Bom, Copa do Mundo. Vamos pegar a auditoria participativa e vamos avaliar impactos sociais sobre as obras da Copa do Mundo, deixando claro que continuam sendo mantidos os trabalhos da CGU, do TCU, que visam avaliação da parte orçamentária, financeira, e o trabalho da auditoria participativa, ele é específico, focado nos impactos sociais. Então, a equipe, auditores, a CISET seria a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República, e a sociedade, que a gente, num primeiro momento, escolheu, decidiu, definiu, ou porque já havia uma estrutura montada, os comitês populares da Copa seriam os protagonistas desse trabalho. Comitês populares, então, movimentos independentes, formados por cidadãos voluntários, que se reúnem periodicamente para identificar a ocorrência de violações de direitos vinculados às obras da Copa. E a busca é por amenizar impactos, cobrar ações compensatórias, autoridades públicas responsáveis. Então, esse é o papel que o comitê, os comitês populares da Copa, cada cidade-sede tem o seu comitê. Então, são 12 comitês, porque nós temos aí 12 cidades-sedes. O objetivo, já falamos um pouquinho, vamos aí economizar o tempo dos senhores, e vamos direto para as etapas do trabalho. Como é que acontece? O planejamento é feito lá na nossa sede. Então, em Brasília, digamos, o primeiro trabalho foi Natal, foi na cidade-sede de Natal. Antes de irmos a Natal, fizemos todo um planejamento, um levantamento do que estava acontecendo em Natal, tanto obras de mobilidade urbana, estádio, aeroporto, enfim, tudo o que envolvia a Copa do Mundo. Planejamento de cerca de duas a três semanas, levantando dados e informações, onde é também mantido um contato prévio com o comitê popular da localidade. E já avisando, já começando aí uma parceria, de que vamos estar presentes, vamos fazer esse trabalho. Então, passado para o planejamento, já na cidade-sede, já em campo, a gente faz a reunião de abertura, que normalmente ocorre numa segunda-feira. Terça-feira a gente tem uma pauta que é nossa, vamos dizer assim. E na quarta-feira, sim, quarta e quinta é o dia inteiro com o comitê popular da Copa, da localidade. Que aí o comitê vai identificando para a gente. Olha, a gente tem essa questão aqui de um impacto social ligado à moradia. Algumas pessoas estão sendo removidas ou estão indo para algumas áreas. Enfim, tem essa questão. Então, a gente entende que vocês devem ver, olhar por isso. Ok, a equipe vai a essa localidade com o comitê presente ou não. Aí o comitê é que decide, normalmente está sempre com a gente. E em campo a gente colhe alguns relatos de moradores, além de evidências, registros fotográficos. Isso é feito em campo. Evidenciação é o que se busca através desses relatos. Depois nós temos uma reunião de encerramento, normalmente é sexta-feira. Já aconteceu até de ter que, às vezes, demandar isso para o sábado. Mas, normalmente, é sexta-feira que acontece, onde a gente apresenta tudo o que a gente viu naquela semana para o comitê popular da Copa, da localidade. Depois elaboramos o nosso relatório, descrição de atividades, transcrição, evidenciação, e encaminhamento aos órgãos competentes. Isso seria a etapa final, que o pessoal sempre fala, mas, e a final vai para onde, para quem, quando e por quê? Bom, sempre vai, o nosso relatório, sempre para o comitê popular da Copa, porque a gente entende que empodera o comitê, a gente tem esse entendimento, o comitê, eu acho que ele fica mais forte, até de posse de um relatório, e a gente encaminha também para os órgãos competentes que possam falar ao processo e tentar trazer uma solução. Ministérios, a própria Controladoria Geral da União, Ministério dos Esportes, sempre recebe a Copa do Mundo, planejamento, enfim. Resultados pretendidos, pontos críticos, eu acho interessante a gente citar, porque os pontos críticos, eles se apresentam assim, em todos os momentos. Então, um deles é a impossibilidade de concluir as visitas a todas as cidades-sedes. Quando iniciamos isso em campo, foi em abril do ano passado, na cidade de Natal, nós falamos, poxa, tempo de campo, tempo de planejamento, depois tempo para elaboração de relatório, e esse tempo de elaboração de relatório, ele não é um tempo normal de auditoria. Por ser um modelo novo de auditoria, esse tempo, ele sofre um acréscimo substancial, porque quando nós saímos de campo, a gente desperta um pouco isso na localidade que a gente está fazendo esse trabalho. Então, as pessoas pedem, mas vai fechar quando o relatório? Olha, em média, 30, mas espera mais um pouquinho, que eu estou aguardando, eu vou fazer uma baixa assinada lá, não sei, da região tal, que a gente vai conversar com as pessoas. Às vezes não dá tempo da equipe verificar tudo em uma semana, e muitas vezes a sociedade civil organizada, por meio dos comitês populares, eles geram novas demandas. Então, a gente sai de campo e cerca de 30, 40 dias, a gente continua recebendo, aí já em Brasília, alguns documentos, alguns relatos, abaixo assinados, às vezes até mesmo denúncias, por isso esse tempo de relatório, ele é um pouquinho maior do que um tempo normal de relatório de auditoria. Entre outros aspectos dos pontos críticos, as dificuldades na identificação de resultado dos trabalhos, porque muitas vezes o resultado não se dá com a tempestividade que a gente deseja. Até ir a campo, até fazer o levantamento, até encaminhar, e muitas vezes não é com a tempestividade que se deseja. Não é, olha, isso aqui não está bom, vamos resolver, e no mês seguinte está resolvido. Não, infelizmente não é assim, tem um tempo maior para isso amadurecer, e até para o gestor público que tiver citado no relatório, direto ou indiretamente, ele providenciar, talvez uma auditoria do próprio ministério dele, uma coisa mais aprofundada, para se chegar a uma resolução, a uma tomada de ação. Outro tópico, defesa de interesses pessoais, de algumas lideranças locais, em detrimento do coletivo, isso aconteceu, nós já passamos por 12, perdão, são 12, já passamos por 10 cidades-sede. E já teve cidades-sede que tinha um cidadão, que a questão dele não era brigar ali pelo coletivo, ou pela causa pública, ou era porque ele era candidato lá a alguma coisa, então ele tinha que se fazer presente. Então a nossa equipe tem que estar muito preparada e focada para identificar essas questões, até onde o interesse é público, é o coletivo, é o impacto social que está afetando algumas pessoas, ou é alguém que está, de certa maneira, vamos colocar assim, se beneficiando de um trabalho desse. E a criação de falsas expectativas da sociedade atingida. A gente toma muito esse cuidado em campo para não parecer, olha, então é a presidência da República, chegou hoje, semana que vem está resolvido. Não. Chegou hoje, tem um relatório que vai ser elaborado e tem um tempo para isso amadurecer e para a tomada de decisão ser feita. E aí, os slides já finais, é o primeiro que tem foto, porque eu fui seguindo aqui, acho que eu... Isso, pode passar. Isso, mais, mais. É o primeiro que tem a foto, já falando. Isso. E aí, então, já partindo para o finalzinho, que são 10 minutinhos só, principais resultados. Aí a gente colocou uma foto da cidade de Natal. Cabe destacar para vocês que esse nosso trabalho, ele tem identificado três situações muito pontuais. Impactos sociais. Primeiro, ligado à moradia, pessoas que estão sendo removidas em função das obras da Copa. Impactos sociais ligados ao trabalho, em função do estádio do Mineirão. Belo Horizonte é um caso clássico, que o entorno do Mineirão, tinham ali ambulantes, tinha a feira de artesanato, e não existem mais, em função das obras da Copa. Então, assim, moradia, trabalho e acesso à informação. São os três pontos que a gente tem se deparado e eles se repetem em todas as cidades e sedes, entre outros, esses a gente destaca como sendo os principais. Então, lá em Natal aconteceu isso. Vocês podem ver que tem faixas ali, o pessoal pedindo para que a remoção se dê de certa maneira, ou que seja conversado antes, ou que tenha a informação, ou que a questão da indenização, que seja justa, enfim, são várias as questões que envolvem a moradia. Embaixo, Belo Horizonte, ali é uma foto com vários ambulantes que perderam a oportunidade de trabalhar, de tirar seu sustento dali, porque a feira teve que ser encerrada. Então, são questões que a gente relata, são questões que a gente coloca no nosso relatório, e a gente espera que efetivamente seja tomada uma decisão pelo gestor público que possa falar a essa pasta. Porto Alegre também. Isso, a gente colocou. Porto Alegre, tivemos as três questões, moradia, trabalho e acesso à informação. Essa segunda imagem, a da direita, ela é um... resume bem o trabalho. Vocês podem ver que é uma casa ali já demolida, já em condições da pessoa habitar, da pessoa morar, e são várias estratégias. Às vezes, você tem ali casas demolidas, casas parcialmente demolidas, aí gera um outro problema maior ainda, que aí passa a ser um esconderijo lá de qualquer coisa. E aí tem questão de relatos de pessoas que, olha, a casa parcialmente demolida, tem bichos aí, tem insetos, a gente mora aqui do lado. Enfim, as questões são as mais variadas possíveis. E, no último, eu já até falei um pouquinho, são os encaminhamentos, os comitês populares, contradoria, ministérios, como um todo. E eu acho que... Eu até estourei meu tempo. Procurei se acelerar, procurei ser bem breve. Então, eu agradeço e devolvo a palavra para a organização do evento. Obrigada, André. Agora, a apresentação do catálogo de bases e sistemas de dados pela Fundação SEAD. Quem está conosco aqui é o Vivaldo Luiz Conte. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite da Prefeitura para ter a oportunidade de relatar um pouquinho a experiência do catálogo. Deixa eu ficar um pouquinho de lado aqui para poder acompanhar. Bom, antes de falar sobre o catálogo, é importante dizer que o catálogo ele é fruto de uma série de iniciativas, ele vem na esteira de uma série de iniciativas tomadas pelo governo do Estado de São Paulo. Pode mudar, por favor. Várias iniciativas, é interessante porque mostra a evolução da forma como o governo encara a disponibilização de informações na sociedade. A próxima prancha, por favor. Ali a gente está listando algumas iniciativas ao longo desses últimos 20 anos. A primeira delas era a guia de oferta de informações e sistemas eu acabei de ver a Vera tocairinha que nos encontramos aqui, a Vera que foi a artífice, a idealizadora desse produto. Era um produto que levantava os sistemas e informações existentes dentro do governo do Estado de São Paulo para o governo do Estado de São Paulo. Isso há 25 anos atrás. Na sequência, em 99, sai a lei de proteção aos usuários do serviço público. Reconhecia o direito do cidadão de ter informações sobre os serviços e de ter um serviço público de qualidade. Informações sobre serviços. Na sequência, já com o interregno mais representativo de 10 anos, vem um decreto sobre a política de inovação na gestão pública, que visava tentar mudar através do treinamento, a cultura do funcionalismo, no sentido de inovar, compartilhar e colaborar nas suas atividades. depois vem o governo aberto, que já é nos modos dos vários Open Data, das experiências do Open Data, o portal de transparência em 2012, que traz uma série de informações financeiras sobre o Estado de São Paulo, e, finalmente, a LAI, o decreto de 58052, que regulamenta a aplicação da LAI no Estado de São Paulo. só quero dizer que a Fundação SEAD executa, faz o levantamento do catálogo. Várias dessas iniciativas, inclusive o próprio catálogo, é fruto do núcleo de inovação do Governo do Estado de São Paulo, que é comandado pelo Roberto Agoni. Próxima, por favor. Bom, por favor, pode passar. Mais uma? Ok. Mais uma ainda. Outra? Ok. Deixa eu correr um pouquinho. Mais uma, por favor. Ainda mais uma. Bom, então, o artigo 26 do decreto 05852 institui o catálogo. A ideia dele é muito simples. Bom, a lei disse o seguinte, todo cidadão tem direito a acesso da informação que está sob a guarda do governo. Muito bem. Como é que o cidadão vai solicitar essa informação sem saber que informação existe? Então, a ideia foi essa. Levantar, hoje, a forma predominante de armazenar informações é no meio eletrônico, bancos de dados. Então, a gente, a partir do princípio, precisamos listar todos os sistemas de informação armazenados, ancorados em bancos de dados. Que tivesse um sistema gerenciador de bancos de dados e que dissesse respeito à atividade de fim do órgão. Não interessa muito ao cidadão ver os meandros, o que o órgão tem que fazer internamente para chegar, para desenvolver a sua atividade de fim. Então, essa que foi a ideia principal do catálogo. E a forma que a gente encontrou para alimentar o catálogo, a gente reproduziu uma experiência que a gente já teve com o cidadão SP, que é o site onde estão relacionados os serviços públicos prestados pelo governo do estado de São Paulo, é montando uma rede de colaboradores que alimentam um formulário na web, como a série de campos, eles prestemem esse formulário e isso vai direto para um site. Eles têm um período para atualizar de três meses, eles não entram a cada três meses naquele formulário, nós temos uma equipe de campo que vai cobrando e vai perguntando o que está acontecendo de maneira que a gente garante uma atualização sistemática dessas informações. Por favor, pode passar. Ok, mais uma, por favor. De novo. Bom, os desafios, então, do catálogo, só tentando resumir, é dar conhecimento da sociedade, das informações que o governo do estado de São Paulo dispõe para que o cidadão possa solicitar essas informações. E consolidar, tentar, se não consolidar, talvez seja muito ambicioso, mas contribuir para a evolução dentro da gestão pública da cultura de disponibilização da informação. Por favor. O catálogo, a gente começou com esse nome de catálogo, mas, recentemente, alguns meses atrás, ele foi fundido com o governo aberto. A gente percebeu que nós estávamos falando de uma relação de bases e havia também o site do governo aberto. Então, a gente resolveu fundir esses dois produtos. Então, o catálogo está dentro do governo aberto. Vocês vão ver que tem alguns probleminhas aí para ele se tornar um governo aberto, mas a gente relata isso agora. Então, essa é a página inicial do site, por favor. E aí, tem um sistema de busca, onde a pessoa pode procurar pelo nome da base, pela secretaria, uma série de campos aí, que ele pode procurar, ele forma uma busca, ele vai encontrar, se a base estiver relacionada, ele vai encontrar a base que procura. Hoje, nós temos 379 bases. Vale também aí uma observação. a adesão, ela nunca é a roda, de roldão, ela sempre é um processo. Na experiência anterior do cidadão, a gente começou, no primeiro ano, a gente tinha apenas, nos dois anos, a gente conseguiu 400 serviços. Depois de cinco, a gente tinha 2 mil. Então, o catálogo tem pouco mais de um ano, nós estamos hoje com 380 bases. É alguma coisa significativa. Agora, vocês notem o seguinte, a gente tem no segundo campo ali, a questão da restrição. Quantas bases não tem nenhuma restrição, vocês veem que tem 200 bases, não há nenhuma restrição de acesso, portanto, pode ser solicitado sem nenhum problema. Outras ali, que eu não consigo ver o número, mas, se não me engano, são 35, tem uma restrição total. E outras, 144, tem restrição parcial. Essas restrições parciais dizem respeito, basicamente, à identificação das pessoas. Basicamente isso. Por exemplo, a primeira base é o acesso São Paulo, que é aquele serviço de acesso à internet, onde as pessoas colocam seus dados pessoais lá. Portanto, essa parte da base é sigilosa, ela não pode ser divulgada. Vejam também que, naquela parte inicial, a gente tem lá a relação das bases que estão disponíveis para download, ou seja, aquelas que se, a gente pode chamar, fariam parte do governo aberto. veja que são somente 22. Então, a gente tem 200 bases que estão sem nenhuma restrição de acesso. Mas disponível para download, que a gente possa baixar, ou possa usar uma API, ou possa fazer qualquer coisa disso, diretamente, são só 22. Então, mostra, de um lado, a dificuldade dos órgãos, porque para disponibilidade do governo aberto, tem que ter um dicionário de dados, tem que ter toda uma série de informações para permitir que a pessoa possa processar a base de dados. Então, mostra esse tipo de dificuldade e mostra também um pouquinho ainda certamente da resistência em que essas informações sejam disponibilizadas. Então, é um processo também que a ser construído, a ser percorrido. A próxima, por favor. E aí, então, essa é a ficha do que a pessoa, quando ela encontra a base, ela vai ter uma série de informações dessa base. Eu não vou aqui percorrer todos os campos, mas basicamente é o nome da base, o órgão a qual essa base está, é responsável por essa base, a descrição do conteúdo dessa base, os principais campos, a existência de sigilo ou não, por favor, a próxima tela. se ela é georreferenciada ou não, se ela está disponível para, se ela tem sistema de consulta, e qual o endereço, se ela está disponível para download, qual o endereço. Então, é uma coisa bem simples. A próxima, por favor. Aí, na própria base, tem o nome do responsável pela base, e que a pessoa pode entrar em contato e tirar qualquer dúvida sobre o conteúdo, forma de acesso e tudo mais. É uma coisa importante, essas 200 bases, embora não estejam disponíveis para download, existe o serviço, a LAI instituiu também o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão. E existe o governo, e a Prodesp desenvolveu o sistema chamado ESIC, ou seja, pela internet, onde a pessoa pode solicitar essas informações e aí entra nos prazos previstos pela LAI. Mais uma. Bom, aí, estamos chegando já, estou tentando ser o mais objetivo possível, a gente está chegando já no final da apresentação. Muito obrigado, era um pouco isso que eu queria mostrar. Obrigada, Vivaldo. Então, experiência interessante do governo do Estado. O governo do Estado de que a gente tem notícia, eu acho que é o único decreto de regulamentação da LAI de Acesso à Informação que previu um catálogo, que obrigou o Poder Público a fazer um catálogo como esse. O nosso decreto municipal não prevê isso de dezembro de 2012, porém, uma das ações que a Controladoria Geral do Município está fazendo atualmente é reformular o decreto, atualizar esse decreto de acordo com as necessidades da cidade e, principalmente, estudando a inclusão de um catálogo de bases de sistemas de dados também no nosso decreto municipal. por isso que é muito importante a gente aprender também com essa experiência da Fundação SEAD. E ontem, um café hacker que a gente fez na área da saúde, que a gente já falou aqui amanhã como é que foi interessante, a Secretaria Municipal de Saúde já constrói um catálogo de bases, de sistemas e bases que eles possuem, eles já publicam isso, e aí, a organização de um catálogo de toda a prefeitura seria também muito interessante. E eu passo agora a palavra para a Fernanda Machiavelli, da Secretaria-Geral da Presidência, para falar sobre a parceria para o Governo Aberto, a OGP, com os mecanismos de diálogo que a parceria criou para a interlocução com a sociedade. Obrigada, Fernanda. Vou tomar colinha aqui para o professor Luca com o torcicão. Então, eu queria... Bom, boa tarde a todas e todos. Eu queria, primeiramente, agradecer o convite da Prefeitura de São Paulo, que foi feito por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e da Secretaria de Relações Internacionais e Assuntos Federativos. Queria saudar a iniciativa da Prefeitura de São Paulo, que já começa bastante forte, são seis secretarias já envolvidas no processo de organização desse evento e da parceria para o Governo Aberto, entre elas a Controladoria Geral do Município. Então, quer dizer, a parceria, o Governo Aberto no município já começa bem mais forte, com mais secretarias engajadas do que foi o começo no Governo Federal, o que já vai permitir, realmente, que também seja impulsionado de forma ainda mais rápida. Eu vim aqui para contar um pouquinho de como que foi o processo de construção do Plano de Ação do Brasil na parceria para o Governo Aberto. e aí, para isso, eu vou iniciar explicando um pouco o que é a parceria para o Governo Aberto. Ela, na verdade, é uma parceria que envolve 58 países atualmente, que no início, quando ela foi fundada em 2011, ela partiu de uma iniciativa do governo americano e do governo brasileiro, que presidiram, co-presidiram essa iniciativa no primeiro período, depois passaram a bola para o Reino Unido, depois para a Indonésia, enfim, é uma presidência rotativa e compõe esses 58 países que têm como principal finalidade promover iniciativas nas áreas de transparência dos governos, acesso à informação e participação social. Logo no início, para você fazer parte dessa parceria, o que o país precisa fazer é apresentar um plano de ação. Então, um plano de ação que envolva compromissos que devem ser atingidos em um determinado prazo de abertura dos governos nas suas várias dimensões. Ele é baseado em alguns princípios, que são transparência, participação social, accountability, responsabilização, prestação de contas e inovação e tecnologia. Isso orienta todos os compromissos da parceria. E, além disso, ele tem aí seis desafios, que são a melhoria da prestação de serviços públicos, perdão, o aumento da integridade pública, a gestão mais efetiva dos recursos públicos, a criação de comunidades mais seguras e o aumento da responsabilidade corporativa. Bom, cada país também faz uma interpretação sua do que seria a promoção do governo aberto. Então, no caso do governo federal, foram instituídas duas instâncias, inicialmente, de governança. Uma delas é um comitê composto por 18 órgãos, que é o SIGA, que é esse comitê interministerial para governo aberto, e um grupo executivo que é composto por seis órgãos, que são a Controladoria Geral da União, a Secretaria Geral da Presidência, a Casa Civil, o Ministério da Justiça, o Ministério da Fazenda e o Ministério das Relações Exteriores, e é coordenado pela Controladoria Geral da União. A primeira tentativa, a Seguiu teve um prazo bastante curto para elaborar o primeiro plano. O primeiro plano foi feito, no próximo slide, como vocês vão ver, o primeiro plano tinha 17 compromissos da CG1, 12 compromissos do planejamento e mais um compromisso ou outro de outros ministérios. Ou seja, estava muito concentrado nesses dois principais patrocinadores da iniciativa. O Ministério do Planejamento, que é responsável pela política de dados abertos, e a Controladoria Geral, que é responsável pela política de transparência e prevenção da corrupção. Bom, esse plano recebeu críticas bastante severas da sociedade civil por conta da sua ausência de um processo aprofundado de participação social. Então, a crítica não era exatamente para o conteúdo dos compromissos, que eram considerados relevantes, mas pelo fato, um, desses compromissos não serem suficientemente abrangentes, ou seja, não comprometerem todo o conjunto do governo, e dois, não terem sido feitos por meio de uma consulta à sociedade. Essas críticas chegaram à Secretaria-Geral da Presidência da República, a Secretaria-Geral tem como compromisso, como a sua principal missão, promover a participação social como método de governar, e isso, como todos vocês sabem, como a Prefeitura sabe, é uma mudança cultural, uma mudança de como o gestor público, como dirigente, como burocrata, entende a sua própria função e seu papel. Então, é um processo que está em curso, e a gente sabe que tem muitos avanços, hoje a gente tem vários instrumentos consolidados para a construção de políticas, são as conferências de políticas públicas, os conselhos, que hoje são 36 no governo federal, as conferências, que já estão agora na... já são 93 conferências, agora com essa última do desenvolvimento rural sustentável, nos últimos 10 anos, tem as mesas de diálogos, enfim, tem uma série de instrumentos. Mas o que a gente percebeu a partir dessa demanda que chegou da sociedade civil, é que a gente precisava desenvolver uma nova tecnologia de participação social, que a gente chamou de plano de participação e mobilização social. Que era o quê? A gente conseguir promover a participação em iniciativas e programas estratégicos do governo. A UGP era uma dessas iniciativas, então, logo no evento de lançamento, a gente teve uma grande conferência sobre isso, teve um grupo de trabalho onde a sociedade civil cobrou uma reformulação do plano, disse que não se reconhecia naquele plano, e aí, a partir disso, juntos, a gente resolveu construir uma nova caminhada para fazer o segundo plano de ação do Brasil na UGP. E aí sim, construído a partir das demandas da sociedade. No próximo slide, esse. Então, o que a gente foi formado, então, um GT, um grupo de trabalho, governo e sociedade civil, que teve como atribuição, definia a metodologia de construção desse segundo plano. Então, saiu uma proposta de plano de participação social que partia, então, da constituição do GT, a apresentação de um balanço do primeiro plano, mostrando o que o governo conseguiu promover, o que não conseguiu promover, uma consulta virtual, uma consulta, depois, uma consulta presencial, e, por fim, um monitoramento participativo. Aqui, no próximo slide, tem as entidades que compuseram esse primeiro momento do grupo de trabalho, que é a Gepopai, que está aqui representada pela Gisele, ou a Transparência Hacker, a W3C, a CFM, o CESI, o Artigo 19, a Marribo, o Instituto Etos, a Cinzep, e a FGV Direito, o PDMA da FGV Direito do Rio de Janeiro. Então, essas entidades passaram a dialogar para a formulação dessa metodologia. Então, teve o balanço, a gente fez o balanço em setembro de 2012, e, a partir daí, foi elaborada, então, uma proposta. A proposta, a gente contou também com consultores muito engajados, a Soraya, que coordenou essa equipe, que ajudou a gente, então, a implementar a metodologia que tinha sido pactuada. Aí, aqui, então, basicamente, são essas as etapas da construção do segundo plano do Brasil na parceria para o governo aberto. A primeira é esse diálogo virtual, governo e sociedade civil. A segunda é a apresentação das propostas do governo, que são as propostas que os ministérios gostariam de implementar, além das propostas da sociedade. A terceira é um encontro presencial, então, que envolvendo representantes, tanto alguns, que a gente fez uma decisão de chamar dez pessoas, as dez pessoas que mais se envolvessem, os dez indivíduos que mais se envolvessem na consulta virtual, foram chamados para o encontro presencial. E, além disso, mais 190 representantes de organizações diversas da sociedade civil empenhados em promover os princípios da parceria para o governo aberto nas mais diversas áreas temáticas. Enfim, depois disso, a gente estava prevendo a consolidação do plano de ação proposto e a aprovação desse novo plano pelo comitê interministerial. Bom, a ideia, esse é um pouco de um mapa conceitual que foi elaborado, a ideia era difundir, debater os princípios da parceria para o governo aberto e fomentar a participação da sociedade civil na revisão e monitoramento do plano. E, a partir disso, a gente tinha como ideia conseguir extrair desse processo de consulta 30 propostas de compromissos para o próximo plano de ação brasileiro. E, com isso, conseguir construir um plano de ação que pudesse ser acompanhado e monitorado pela sociedade. O processo de consulta virtual foi um grande aprendizado para a Secretaria-Geral, para a Controladoria-Geral da União e para o governo federal como um todo. Naquele momento, o governo federal ainda não contava com uma plataforma própria para esse tipo de consulta. Então, a gente utilizou o iDemocracia, que é a plataforma de consulta da Câmara dos Deputados, que foi de grande ajuda. Foram constituídos ali cinco... A gente constituiu cinco eixos temais. A partir dos cinco temas da OGP, a gente abriu cinco fóruns. Cinco fóruns de debate. E introduziu lá também as propostas que vinham da Conferência do Controle Social, que é a Conssocial. Então, essas propostas que tinham, as características de uma proposta do governo aberto, que é assim, tem que ter... O que era também desafiador para quem está construindo de forma participativa dos compromissos do governo aberto é que os compromissos são diferentes de resoluções de conferência. As resoluções de conferência são mais principiológicas. Elas têm, na verdade, uma demanda que ainda não está expressa em termos concretos. Então, por exemplo, citando, só para dar uma ideia, a Conferência de Juventude, a principal resolução, a de 2008, era o combate ao extermínio da juventude negra. Então, na verdade, é um princípio, é um norte, um orientador. No compromisso do OGP, a coisa tem que ser muito concreta. É assim, é implementar um plano de enfrentamento à violência contra a juventude negra em tantos municípios em tal prazo. Então, ela precisa ter uma característica mais... que seja monitorável, que a gente consiga acompanhar. Então, para isso, também fazer isso no espaço virtual também era desafiador. Então, a gente abriu esses cinco fóruns, incorporou as resoluções da conferência que tinham uma concretude maior, já dentro desse processo de discussão. Contratamos cinco mediadores especializados, que eram acompanhados por cinco funcionários da CGU para fazer a parte do conteúdo. Então, a CGU tinha técnicos ali que não eram exatamente especialistas em mediação de debates, mas eles tinham o conteúdo do OGP. E, por outro lado, você tinha os mediadores que eram especialistas em mediação, que conseguiam fazer, orientar a discussão de forma tal que ela chegasse ao produto que a gente esperava, que eram compromissos bastante específicos que pudessem ser depois implementados e monitorados. Essa experiência foi muito interessante, ela foi dividida... Pode passar mais um? Então, essa primeira parte é como a gente fez na consulta virtual, eu acho que é uma metodologia que é bastante válida, a gente já replicou em outras ocasiões. Primeira parte foi a sociedade civil apresentar livremente as suas propostas. O segundo momento foi a sistematização dessas propostas. Então, eram em dois ambientes, uma sociedade estava apresentando suas propostas. Em um outro ambiente, os ministérios também estavam apresentando propostas que eles achavam que tinham a ver com o governo aberto para a sociedade civil comentar. Bom, no segundo momento, foram sistematizadas as propostas da sociedade pela própria sociedade, a partir das perguntas que os mediadores iam colocando, para que aquelas propostas que às vezes eram um pouco difusas, conseguissem ficar no formato específico de um compromisso. Na terceira fase, cada participante da consulta virtual tinha 25 pontos para distribuir ao longo das propostas, para priorizar quais eram as propostas que considerava mais importantes. Então, podia distribuir, por exemplo, cinco pontos para cada proposta ou podia botar os 25 pontos que ele tinha em uma única proposta. Então, aquilo que era mais importante para o participante. Aí, o resultado da consulta, que a gente tinha combinado que seriam 15 compromissos, foram decididos da seguinte forma. A proposta que tinha mais pontos de cada um dos cinco eixos e a mais as dez propostas que tinham mais pontos de todos os eixos. Saíram 15 propostas. Bom, vamos para o encontro presencial. Até o encontro presencial, os ministérios tiveram que desenvolver as suas propostas a partir das críticas da sociedade. Quando chega no encontro presencial, que aí não é um encontro mais com os indivíduos que estão participando virtualmente, mas principalmente com entidades da sociedade civil, dos vários setores e mais dez representantes da consulta virtual, ali, aquele espaço, não era para validar o que a consulta virtual fez, mas para criar novos 15 compromissos. Então, eram 15 compromissos virtuais, 15 compromissos da sociedade civil no encontro presencial. Chegou lá, quiseram 17. Tinha mais dois que o pessoal insistiu, então ficaram 17 compromissos. E saíram, então, 32 compromissos, 32 propostas da sociedade civil que o governo precisava apreciar e dar uma resposta. Pode passar. Bom, aí chega essa parte que talvez para nós do governo tenha sido a mais desafiadora, porque aí sim, você estava levando propostas que o governo precisava alterar os seus planejamentos para conseguir incorporar. Algumas coisas eram mais fáceis, outras mais difíceis e uma negativa precisava ser amplamente justificada. Então, cada ministério recebeu as propostas da sociedade, foi provocado a refletir, a tentar incorporar no seu planejamento e dar um retorno para cada uma das propostas. E aí, finalmente, a gente teve essas respostas foram submetidas ao SIGA. Antes disso, a gente teve a CGU que teve um papel muito importante de avaliar a pertinência de cada uma das propostas do governo, porque chegaram muitas propostas, então, conseguiu enxugar isso para realmente estar lá o que tinha a ver com o governo aberto, o que o governo estava propondo, e também forçar os ministérios a se abrirem. Falaram, não, mas você está falando não, mas esse não não é suficiente. Por que não? Porque não dá para fazer assim e tal de um jeito que a gente conseguisse aumentar o número de propostas da sociedade civil que fossem incorporadas. O resultado, então, o resultado desse processo, deixa eu ver onde é que eu estou agora. O resultado desse processo, então, foi o seguinte, a gente aumentou, no primeiro momento, para 45 compromissos, 15 advindos da sociedade civil, sete ficaram para avaliação interna do governo. Eram compromissos que não tinham consenso entre pastas. Então, por exemplo, que a Secretaria Geral queria incorporar, mas que a Casa Civil não queria incorporar. Então, a gente teve que sentar o governo dentro, sentar realmente entre os órgãos de governo para conseguir dar uma saída para aquelas sete propostas. E as sete foram incorporadas. Então, no final, a gente ficou com 52 compromissos, contemplando 19 sugestões da sociedade civil e distribuídos dessa forma aqui, como está no quadro. Pode passar. Eu citei aqui as 19 sugestões da sociedade civil que foram incorporadas. Claro que eu não vou falar uma a uma, de fato, elas estão bem pequenininhas, mas eu destaquei aqui algumas que têm a ver com o que está rolando agora. Então, incentivo à adesão de estados e municípios aos quatro princípios da OGP. Então, essa era uma das propostas da sociedade civil que foram incorporadas. A outra era estimular a LAI nos municípios. Era uma proposta para a CGU que a CGU também incorporou. Uma outra importante que era uma proposta da Conssocial era a questão do planejamento participativo, que agora a gente tem desenvolvido uma metodologia no PPA e que agora vai se estender para o orçamento público federal. A gente já teve a primeira experiência esse ano. e a questão da garantia do direito à consulta prévia na Convenção 69 da OIT, que tem a ver com a consulta aos povos indígenas e às comunidades e povos tradicionais antes da realização de qualquer obra de infraestrutura em territórios das populações indígenas e comunidades tradicionais, que era um compromisso que foi sugerido pela sociedade civil e que foi acolhido pela Secretaria-Geral, pelo Ministério, que é regulamentar essa consulta, pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, uma série de propostas, algumas que eu citei, essa aqui é a mais desafiadora e que foram também contempladas. Por fim, eu destaquei aqui algumas das propostas da Secretaria-Geral da Presidência que foram contempladas nesse segundo plano de ação da OGP. Uma delas, que eu acabei de citar, que é a questão de aprofundar o processo de participação, não só no PPA, que é uma coisa que a gente consolidou, mas agora avançando para a elaboração do orçamento. Então, esse é um desafio que a gente já colocou em prática, a gente tem pela primeira vez uma LDO que sai de um processo de consulta, então, uma consulta virtual e uma LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já incorporou uma série de propostas das organizações da sociedade civil. Além disso, a gente estruturou um sistema de monitoramento das demandas sociais. Então, hoje, qualquer movimento social que protocolar na presidência uma carta com a sua pauta, com a sua demanda, essa demanda entra no sistema, esse sistema envia essas demandas para os ministérios, essas demandas, as respostas são monitoradas e os compromissos firmados são monitorados na sua efetividade. Essa ideia foi uma estratégia para garantir não só a permeabilidade do Estado, mas principalmente a efetividade do processo participativo, para que as propostas realmente se concretizem. As auditorias participativas que o André acabou de apresentar, a questão da consulta prévia da Convenção 69 e duas outras que eu queria destacar rapidamente, uma delas é o participatório, que é o Observatório Participativo da Juventude, que é uma plataforma virtual, uma rede social que permite agora que o governo faça consultas por meio daquela rede. E isso é para a juventude, para políticas de juventude. Mas agora, no final de novembro, o nosso compromisso é lançar o portal participa.br, que será uma grande plataforma de participação com várias comunidades e debates estimulados pelo governo para tomada de decisões. Então, a partir disso, a gente não vai mais precisar usar o e-democracia, a gente vai ter uma própria plataforma e a gente vai estimular debates nas mais diversas arenas, desde copa, agroecologia, mais médicos, enfim, cada tema que aparecer, que está reverberando na rede social, a ideia é realmente a gente abrir um processo de diálogo, escutar, fazer um processo de escuta para aperfeiçoar e definir os rumos das tomadas de decisão no interior do governo. Então, esses são os compromissos da Secretaria-Geral. E, por fim, eu vou destacar aqui, obviamente, esse processo teve um grande avanço, mas ele está longe ainda de ser perfeito. Agora mesmo, a gente vai ter a apresentação do segundo plano do Brasil na UGP e o segundo plano do Brasil e da UGP também está sofrendo críticas. E a crítica agora, nesse momento, a gente estava até conversando nisso antes de começar, é a questão de que, embora o plano tenha sido aprovado, com a presença da sociedade civil, ele até agora não foi publicado. Então, o compromisso da CGU é publicar esse plano até, era até hoje, e a gente espera que até no máximo, domingo, que é quando o pessoal vai para Londres, que esse plano esteja publicado. Ele sofreu um atraso porque, depois de aprovar na CGU, a gente precisava coletar a resposta um a um dos ministérios, então, cada ministério, cada ministro precisava enviar um aviso ministerial dizendo que estava ok com o conteúdo daquele plano. Isso demorou mais do que fazer todo o processo de consulta virtual, porque a burocracia conseguiu os ofícios, os benditos avisos ministeriais de 19 ministros, foi um processo trabalhoso. Então, com isso, a gente teve um adiamento da publicação que criou um estremecimento na relação de confiança da sociedade civil com o trabalho. Então, eu estou falando isso com bastante clareza porque a gente sabe do nosso compromisso, a gente tem certeza que isso aí vai ser resolvido e que agora, por isso eu destaquei aqui o monitoramento do plano de ação, que a ideia agora é que esse plano seja monitorado por um sistema online e por reuniões periódicas do SIGA com os membros da sociedade civil num grupo de trabalho que, dessa vez, vai ser institucionalizado, porque até então era um grupo informal. Esse grupo vai passar a ser institucionalizado, ter representantes designados por portaria e vai ter um trabalho realmente reconhecido formalmente. Então, esse é o processo de construção. Então, você está compartilhando esses processos de crítica porque é isso, a gente vai aprendendo na construção. E esse... Ah, não, tem um último slide? Para encerrar, que eu só destaquei os grandes avanços que eu considero que a parceria para o governo aberto permitiu dentro do governo. Primeiro, a questão é a ampliação da participação social. Essa questão das novas práticas e metodologias e, principalmente, a ideia da metodologia de construção virtual, que, para a gente, foi bastante inovadora nesse módulo de construção de compromissos. A segundo ponto é a questão do acesso à informação. A parceria para o governo aberto chegou um pouco junto com a LAI, com a Lei de Acesso à Informação, o que exigiu uma mudança nos comportamentos, nos procedimentos, na cultura institucional dos órgãos, dos servidores e dos dirigentes. Então, esse tem sido um processo muito acelerado de transformação de como a burocracia vê o seu papel. Não mais como detentor da informação, mas como um guardião de alguma coisa que é pública e que precisa ser publicizado. Aqui, a disseminação dos valores, então, acho que essa questão da mudança cultural, a visibilidade para as boas práticas, a OGP também permitiu, porque agora todos os ministérios queriam mostrar suas tentativas de aumentar a transparência, aumentar a participação, aumentar o uso de tecnologias, aumentar a disponibilização de bases de dados abertos. Então, isso também foi um processo importante. E, por fim, a questão do envolvimento de novos atores, porque no início desse processo, o governo aberto era uma temática muito específica de quem trabalhava com políticas de transparência, combate à corrupção e a pauta da abertura dos dados, principalmente o pessoal, os hackers, as organizações hackers. Com esse processo, a gente conseguiu envolver uma série de outras entidades que perceberam que governo aberto pode beneficiar a sua temática. Então, desde os movimentos feministas que pediram, então, a utilização de dados abertos no controle da lei Maria da Penha, então, quer dizer, a disponibilidade dos dados das delegacias para eles conseguirem depois reformular esses dados e fazer interpretações a outras e tal. Então, isso foi uma das propostas que apareceu. Então, desde outros movimentos na área da educação, da saúde, então, o pessoal da educação queria os dados do INEP em formato aberto e várias outras demandas que foram aparecendo que contaminou, então, os vários setores da sociedade civil que perceberam que esses princípios são, na verdade, meios para alavancar as diversas lutas e as diversas causas da sociedade civil, envolvendo vários outros atores. Então, esses, eu acho que são os principais pontos aqui de aprendizagem organizacional para o governo federal e eu acho que a gente ainda tem bastante para avançar, mas sem dúvida foi um impulsionador de mudanças e de avanços no interior do governo e também para a sociedade. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Essa experiência que ela mencionou do participatório foi apresentada aqui ontem, na mesa de ontem. E a OGP, como ela disse, ainda não prevê, tem esse compromisso de incentivar os estados e municípios a aderir aos compromissos, mas não existe ainda um mecanismo formal de adesão de municípios a esse processo. Então, o que está acontecendo agora nesse evento é a Prefeitura de São Paulo se mostrando aberta e disposta a incorporar no seu método de governo também os princípios da parceria e todos os princípios de governo aberto. Então, essa é uma discussão e uma construção que tem que ser feita e pode caminhar também para compromissos e adesões desse tipo. mas é um começo de conversa. E justamente para colar essa conversa com o processo da parceria para o governo aberto que a gente fez muito próximo da data do encontro de Londres, que vai ser na semana que vem. Então, isso é um caminho, uma construção que a gente pretende fazer. Antes de passar para o Henrique Parra, as inscrições para a fala estão abertas, tem ali o Igor que está posicionado, pedir para fazer as inscrições com ele e depois a gente volta para a mesa. Então, Henrique. Obrigado, boa tarde a todos. Eu sou o Henrique, Henrique Parra, do Cidade Democrática. O Cidade Democrática, até pegando, minha fala vai ter bastante gancho com a da Fernanda, estão pegando um primeiro gancho, ela estava contando do participatório, que é uma rede social, para participação social voltada para a política pública de juventude, e que atua como rede mesmo, menos pautando os debates, mas, pelo contrário, tentando identificar nessa comunidade quais são os debates mais quentes, para daí sim construir decisões de governo, mesmo que seja discussão da equipe, que já é uma decisão. E o Cidade Democrática também é uma rede social, é uma plataforma de participação social, que fomenta a participação social, e a construção de comunidades de colaboração para temas públicos. É uma iniciativa de web-cidadania, essa cidadania que pode ser alargada, aprofundada e fortalecida pelas novas tecnologias. É open source, a gente publicou o nosso código, está melhorando cada vez mais isso, porque, para a gente estar cada vez mais claro que quando alguém em qualquer site diz o que ele quer ver para a cidade dele, para o bairro, para a rua, quer ver uma transformação, quer apontar uma demanda, contar qual é o sonho dele, aquela informação, aquele sonho é de domínio público, tem uma vocação de dado público. Então, a gente precisa, o Brasil está muito rico nas experiências que a sociedade tem promovido de tecnologias de participação e a gente precisa agora começar a fortalecer esse debate de como essas iniciativas linkam os seus dados e como a gente, como a própria sociedade, se pauta como sociedade aberta. E aí é o que nos traz aqui. A UGP é bem clara quando estabelece três princípios, a gente tem as informações, o acesso à informação, a gente tem o acesso aos dados, a gente tem a transparência do governo e a gente tem a participação social. É nesse eixo que o Cidade Democrática se coloca. Para a gente, quando discute São Paulo aberta, a gente está falando de todo esse universo que envolve um governo eletrônico e a gente tem se desenvolvido nisso e viu algumas experiências muito boas nesse sentido aqui. a gente está falando da transparência das decisões, que é uma dimensão importante também. A gente está falando dos dados abertos, mas a gente está falando de uma dimensão que é tão importante quanto e para o cidadão comum é a que faz mais sentido, que é a da decisão. Quando a gente se relaciona, quando a gente, cidadão comum, se relaciona com a política, com o governo, quase sempre a gente está olhando para o processo de decisão e quase sempre da micro decisão, da decisão da minha rua, do meu bairro, a gente pede quando a gente se relaciona para resolver problemas que nos afetam e o Cidade tenta olhar, trabalhar e contribuir com a abertura dos processos de decisão. Como a gente constrói processos de decisão nos governos mais abertos, mais participativos. como a gente recupera a capacidade de um cidadão comum e influenciar decisões, influenciar as decisões políticas. Por outro lado, como que esses processos abertos melhoram e qualificam os subsídios que chegam para o tomador de decisão, porque a posição do tomador de decisão também é muito difícil, vive com uma série de regras que aprisionam ele e essas regras, agentes que pedem para serem criados, porque a gente quer se proteger no meio do governo, então a gente estabelece uma série de normas que precisam ser cumpridas, isso diminui um pouco o campo, eles trabalham com um orçamento finito e com uma série de demandas que chegam de todos os lados, sem ter, muitas vezes, quando chega para a tomada de decisão, radares e diagnósticos tão amplos. então a gente tenta estimular a participação social com foco no resgate da capacidade de influência do cidadão comum, mas também aproveitando o que essas novas tecnologias trazem para a gente analisar as redes e as informações para gerar subsídio para essa tomada de decisão. O Cidade Democrática é uma plataforma aberta, como eu falei, a gente atua em alguns contextos diferentes, eu vou trazer alguns deles, acho que o objetivo é esse, compartilhar as práticas, a gente já atua em cidades como Jundiaí e Vaisa Paulista, cidades próximas aqui da capital, em Jundiaí, num movimento ancorado na sociedade, em movimentos da sociedade que fazem controle social, então quando eu digo que a gente atua na decisão, na construção, na formulação de políticas, também tem isso, dá para você atuar no controle social, ou seja, acompanhando as decisões e interferindo, acompanhando no sentido de depois construir sua própria ação, aprovar, desaprovar, interferir, etc., monitorar, fiscalizar, ou tentar participar já do momento de formulação, que é o início da tomada de decisão. Em Jundiaí, a gente atua já há quatro anos, com a sociedade organizada, o objetivo da cidade é até 2022 virar a cidade da participação social, chegar a 10% da população engajada nos processos de tomada de decisão e passar a adotar a participação social como um método de vivência, mais do que de governo até, de a gente viver participando, que é o que realmente faz a diferença. Em Vazia Paulista, o processo foi a partir de sete anos de experiências participativas, do orçamento participativo, resgate de conselhos, conferências, assembleias de bairro e tudo mais, então já tinha ativos de participação muito fortes, mas isso ajudou a florescer uma elite da participação, muito importante, mas foi detectado como alguns perfis de pessoas não vão em assembleias e isso é fato, basta ir em uma sessão de câmara municipal, você vai olhar ali e vê um tipo de pessoas lá, que são pessoas extremamente às vezes preocupadas com a cidade e que doam seu tempo para isso. O problema é que depois de sete anos em Vazia Paulista, quando você estava em um evento como esse, você não via ninguém com menos de 18 anos e lá 30% da cidade é jovem, então ligou um alerta, tem um público grande, relevante e não está participando, não está virando delegado do OP, por exemplo. Então a gente fez um processo tentando linkar toda a dimensão real, presencial com a ferramenta, culminou num congresso da cidade, num formato bem parecido com a AGP, teve consulta online, consulta presencial, propostas vindo das duas, no final era um grande congresso da cidade que construiu o plano de desenvolvimento até 2022. Depois, a gente, um outro, uma outra prática para compartilhar aqui é de São Paulo, então essa eu vou dar um pouco mais de destaque, é a construção do plano de bairro da Vila Pompeia. Então, em São Paulo, hoje a gente está no processo de revisão do plano diretor, esse é um tema muito quente na cidade, tanto para quem participa e é mais engajado, quanto está no discurso, na narrativa do cidadão comum, quando ele diz que não aguenta mais prédio, quando ele diz que não aguenta mais trânsito, quando ele diz que o bairro dele está mudando totalmente, a Vila Pompeia tem tudo isso, trânsito, prédio, está mudando totalmente, tem 30 mil pessoas que vão mudar para o bairro nos próximos anos, isso muda drasticamente o que o bairro é, e a gente construiu um plano de bairro, de novo, nesse objetivo de estimular a participação social, ouvir quais são os sonhos dos moradores da Vila Pompeia, e isso gerar um guia de oportunidades, que é um guia de oportunidades público, como o site é aberto e esses dados são públicos, isso vai favorecer a tomada de decisão do seu prefeito, de vereadores, deputados que podem emendar, podem mandar emendas para ações, para intervenções, como pode ser um guia de oportunidades para a sociedade mais engajada, pode ser um guia de oportunidades para o centro cultural do bairro, para grupos sociais e coletivos sociais que atuam naquele bairro, para identificar onde eles podem intervir, isso já vem acontecendo, um coletivo que se formou ao longo do concurso, então, para deixar bem claro, nosso processo, ele foca o fortalecimento do tecido social, mais do que ouvir quais são as propostas e tentar que isso influencie a tomada de decisão, a gente, na metodologia, esse é um processo eminentemente de tecnologia social, não é de tecnologia high, de high tech, a gente atua muito como tecnologia social mesmo, certificado pela Fundação Banco do Brasil e FNEP, e o objetivo é fortalecer o tecido social, quando a gente desenvolve um projeto desse, a gente compõe equipe, trazendo as pessoas que já têm engajamento naquela comunidade, é assim que a gente forma as equipes dos projetos, e o objetivo é fortalecer ou incentivar a formação de comunidades de colaboração, pessoas que têm a mesma vontade, o mesmo sonho e o coração pulsando pelas mesmas questões, mas que mesmo morando juntos, próximos, não se conheciam ou não se identificavam desse jeito, e a partir disso, tanto movimentos sociais que já atuam se fortalecem porque ampliam sua base, sua base social, quanto movimentos podem surgir. E são esses movimentos que depois dão organicidade para todo esse processo. É quem continua mobilizando, intervindo, pressionando e cutucando o poder público. É isso que dá um caráter mais perene para as ações. Agora, junto com a Secretaria Geral, a gente está atuando no Xingu, toda a região da bacia do Rio Xingu, no Pará, que envolve 11 municípios, é uma região que está recebendo muitos investimentos, está recebendo Belo Monte em Vitória do Xingu, e isso impacta a região. Quando a obra foi bancada pelo governo, então, se tentou construir uma engenharia, né, diferente para a obra, então, não mais seria só uma obra de engenharia, de construção de infraestrutura, mas o consórcio vencedor ficaria responsável também por destinar um recurso para um plano de desenvolvimento regional sustentável. Então, o que a gente vai para lá é tentar ampliar a participação social para um plano de desenvolvimento específico. Muito nessa linha de, então, vamos construir processos de participação com incidência direta em tomada de decisão específica, né, quando a gente abre um processo de participação para ouvir as pessoas, tem que falar onde que isso vai cair, né, qual que é a porta de saída, onde isso vai incidir. Lá, isso envolve, então, 11 cidades, uma realidade amazônica, rural, é um outro ambiente, é, para vocês terem ideia, dos 11 municípios um é estabelecido como cidade digital no plano nacional de banda larga, do Minicom, ele tem centenas de tablets, mas ninguém no município sabe usar esse tablet direito, ninguém foi, não teve nenhum curso de capacitação ainda, a gente tem nos 11 municípios rádio comunitário em todos, é, é, na verdade, a região, ela tem uma realidade, tem algumas, tem grandes reservas lá, no caso de Uruara, não, não é esse o contexto, mas a gente tem vários ativos de comunicação lá, por exemplo, a gente tem a Casa Familiar Rural em todos os municípios que atuam com as famílias de trabalhadores e trabalhadores rurais, todas essas casas têm infocentro, só que nenhuma recebeu antena ainda, então, não tem acesso à internet. Então, é uma região que tem uma dificuldade grande ainda de atuar com essa participação com novas tecnologias, a gente está aprendendo muito com a metodologia, mas está conseguindo fazer, está conseguindo ampliar essa participação e lá ficou muito claro para a gente como a dimensão do fortalecimento do tecido social, a dimensão de identificar os atores sociais que já têm engajamento e olhar para o processo de tomada de decisão é o que em muitos lugares do Brasil, eu arriscaria dizer que em quase todos fora das nossas capitais, é o que dá sentido, é o que dá força e é o que dá clareza para o debate de governos abertos, porque é aí que a gente faz sentido para um varzino, é aí que a gente faz sentido para um jundiaense, para um morador de Uruará, de Pacajá, de Medicilândia ou para alguém que tem militado há 40 anos por um tema que tem um acúmulo de participação social e de governo aberto, porque governo aberto não deixa de ser eu, pela minha militância, aprender como eu ativo aquela máquina, como eu, como cidadão, como sociedade, consigo fazer isso girar para a comunidade, rodar para a comunidade, como que eu hackeio esse processo, então, não deixa de fazer muito sentido para quase todas as pessoas que têm um engajamento político no Brasil, a gente fortalecer a nossa compreensão de que o governo aberto é decisão aberta, e aí a gente abre um campo muito grande de generosidade de ambas as partes para a gente começar a falar de dados abertos, aplicativos, enfim, a gente gosta muito disso, aí eu até trouxe rapidamente o resultado da Pompeia, como eu falei, a gente tenta ao máximo que todo o processo fique visível a todos os públicos para que ele continue vivo, então, não sei aqui quem conhece o bairro da Vila Pompeia, mas é esse, e aqui estão os sonhos das pessoas desenhados, e aqui é um guia de oportunidades para todos os tomadores ou influenciadores de tomada de decisão, eu digo influenciadores porque a gente tem um caso de um usuário de Itabira que entrou no site, fez um croquis e deu a proposta dele para melhorar o tráfego de toda a área central, ele é um servidor, no caso, ele não foi ouvido durante alguns anos e é por isso que ele decidiu entrar no site, não sei se ele esperava que a gente pudesse fazer alguma coisa, até é uma angústia que a gente vive, a gente não pode, mas ele colocou ali, vai saber como, chegou na mãe do prefeito, que gostou da ideia e foi feito, ela leu, soube dessa informação, ela não é uma tomadora de decisão, mas ela influencia o tomador de decisão, então como manter o processo visível para todos os públicos é importante, é por isso que a gente tentou criar toda a visualização possível para entender quem participou, que moradores do bairro participaram, quais foram as propostas, os sonhos, qual é o volume de dados disso, mas em especial, na Rua Diana, qual é o sonho, na Barão do Bananal, qual é o sonho, para que um público, porque todo o canal de participação é enviesado, não tem como não ser, o que a gente tem trabalhado também é, tem um público que se dá melhor com as ferramentas digitais, por isso que todo o processo precisa apontar o seu plugin, então, o que a gente tentou foi apontar aqui como esse processo pode ser ampliado para daí trazer outras pessoas, outros públicos que não necessariamente se envolveram no processo digital ou presencial, teve muita atividade presencial, mas que também tem uma visão sobre o bairro. O que a gente tem clareza e certeza é que essas novas tecnologias possibilitam que a gente não fique mais só lendo e acompanhando as decisões. Ir numa câmara municipal, por exemplo, para ficar acompanhando o que eles estão falando e aí depois dizer se a gente concorda ou não. A gente pode começar a influenciar desde o processo de construção das decisões. Obrigado. Obrigada, Henrique. Bom, se a gente pode traçar um fio condutor aqui das experiências, é que o controle social, ele não se restringe, não deve se restringir à observação das políticas. O controle no sentido de monitoramento apenas, ele é importante, mas ele deve se dar desde lá do início da construção da política, da tomada de decisão e depois da avaliação dessas políticas também. Então, acho que cada experiência dessa traz alguma dimensão desse aspecto e o catálogo, ele traz a noção de que não é possível você fazer uma participação e um controle informado, qualificado sobre as políticas públicas e você não tem informações básicas sobre as políticas. Então, acho que são experiências complementares de lugares diferentes, mas que revelam um processo interessante que a gente está vivendo de criar novos mecanismos e soluções para aprimorar a nossa democracia. Então, eu abro agora, a gente tem cinco inscrições, Gisele, Caio, Marcelo, Laura e Vera e na fala da Gisele a gente ainda vai aceitar mais inscrições e depois encerrar para poder voltar aqui para a mesa. Então, já tem mais duas aqui. Boa tarde a todos. Obrigada pelas apresentações. São bem inspiradoras. Assim, eu vou falar muito rapidamente para não tomar o tempo das outras pessoas. Como eu fui citada pela apresentação da Fernanda, só queria colocar alguns pontos. Esse grupo de trabalho da sociedade civil, como ela bem mencionou, foi um grupo informal com um mandato bem definido para tentar ampliar a participação social da sociedade civil no processo da OGP. Então, não foi muito além disso. O mandato dele, inclusive, se encerrou. E o grande debate agora é o que a sociedade civil quer em relação à OGP, à atuação do Brasil na OGP, como ela vai se articular e como isso, como o governo e a sociedade civil vão trabalhar em parceria. A nossa relação governo e sociedade civil, eu falo nossa porque eu estive envolvida nos dois processos, primeiro plano e segundo plano, está cheia de altos e baixos. Enfim, não dá tempo de fazer um grande balanço agora. infelizmente, agora a gente está num momento baixa. A própria não publicação do segundo plano de ação, os ingleses vão saber primeiro do que a gente. E aí, o que leva muitas vezes a gente a ouvir a OGP é coisa para inglês ver. E, assim, é uma coisa que a gente tem enfrentado porque nós estamos trabalhando muito arduamente e em alguns momentos de baixa, algumas organizações até da sociedade civil desagreditam todo o nosso trabalho também e o nosso processo. Então, eu gostaria que o governo brasileiro olhasse atentamente esse momento de baixa que a gente está vivendo e que a gente pudesse ter aí uma nova alta. Vamos tentar ser otimistas. Então, eu gostaria de colocar concretamente uma pergunta para a Fernanda. Como ela acredita que deveria ser, assim, não como para a Fernanda mesmo, não para o governo brasileiro, como ela acha que deveria ser o processo ideal para congregar a sociedade civil brasileira em torno dessa questão que muitas vezes é vista como uma coisa estrangeira, como uma coisa distante da realidade cotidiana dela. e como isso poderia se articular dentro de um governo que a gente sabe que é muito heterogêneo também a essa questão. Para o Henrique, eu aplaudo muito todas as iniciativas e eu queria entender um pouco mais qual é a porcentagem que vocês combinam nesses projetos de dados vindos de fontes oficiais e dados vindos da multidão, crowdsourcing. E como é que vocês gerenciam as expectativas porque a gente sabe que são enormes do usuário final, as pessoas em geral, que a gente também tem um trabalho que foi colocado aqui no São Paulo aberto sobre o cuidando do meu bairro que é o foco específico do controle do orçamento. E a gente tem uma experiência na Zona Leste de colocar essas informações para as pessoas e a gente vê que o nível de indignação, de desabafo, a gente ainda não conseguiu nem dialogar ainda com eles. Eles ainda estão muito na fase de eu preciso falar tudo isso. E muitas vezes porque você acaba sendo o intermediário daquela informação e muitas vezes confundido como governo ou solucionador do problema dela. Então, se você pudesse falar um pouco da tua condição de intermediário nessa relação público-final e governo, porque no final das contas as pessoas querem melhores serviços públicos e você não vai poder oferecer isso a elas. E o Nivaldo, desculpa, essa iniciativa do catálogo é muito ambiciosa importante. Iniciativas semelhantes até nos Estados Unidos ainda não deram certo, para ver o tamanho do desafio mesmo. O governo Obama lançou de novo uma diretriz nesse sentido e eu queria saber, que é um dos principais desafios, como é que vocês sabem que estão fazendo uma cobertura de todas as bases de dados? Porque vocês dependem de uma... de algo voluntário de cada órgão. Ele fala que tem 22 bases e quem diz que ele tem 150 e não 22? Obrigada. Caio? Caio? Depois o Marcelo, por favor, já fica perto de tudo. Eu queria saber do governo federal e do municipal se existe alguma iniciativa sobre a criação de bases de um catálogo também no município e na União, porque não existe ainda. Desculpa, eu não entendi. Se tem... Se tem ou terá alguma iniciativa de criar um catálogo de bases, de sistemas de bases de dados no município e no governo federal também. Olá, eu sou o Marcelo, executivo público, trabalho na Fazenda do Estado. Então, a minha questão é a seguinte, eu percebo que o governo do Estado de São Paulo, ele ainda está um pouco afastado daquilo que eu chamaria de boas práticas de gestão da informação que já são utilizadas pelo governo federal. Então, o que acontece? Hoje nós temos bases de dados, várias delas assentadas ainda em soluções proprietárias. Nós utilizamos ainda nas secretarias suítes, aplicativos de escritório também proprietários, que geram também documentos em formato fechado ao proprietário. Eu percebo, eu vejo desse modo, quando o governo publica um arquivo, digamos assim, um documento que só pode ser lido ou aberto para um cidadão que tem a possibilidade de comprar aquele aplicativo que consegue abrir esse documento, ele acaba discriminando o acesso. E isso é incorreto, é injusto, eu diria até hoje, inclusive, ilícito. mas acontece, tem acontecido bastante. O governo federal, lembro que em 2009, lançou um documento chamado Protocolo de Brasília, que nada mais é do que um instrumento para formalizar um compromisso entre organizações, entidades públicas ou privadas da utilização de documento em formato aberto. Só para finalizar, porque o Leandro, hoje um colega, destacou que nós temos alguns especialistas ainda no Estado, temos também analistas executivos como eu. E eu percebo nesse novo pessoal que entra agora, já há pouco tempo no governo, uma vontade muito grande de mudar, como eu percebo também na Fundação SEAD, com o catálogo e tudo. Minha grande questão é também, como funciona isso na SEAD? quer dizer, técnicos, analistas, especialistas, pessoas que pretendem essa mudança e um governo que eu vejo ainda um pouco reticente a essa mudança. Como foi a experiência com esse catálogo? Basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Laura, depois a Vera. Oi, eu queria começar perguntando para o Henrique e dizendo que, primeiro, gostei muito da sua apresentação, achei superinteressante a forma como vocês trabalham fazendo a integração das diferentes formas de participação. E aí, em particular, eu queria saber como é que vocês fazem para tratar uma questão que apareceu até aqui hoje de manhã, já trazida, acho que pela Raquel, que é quando você tem uma instância de participação, uma manifestação na participação, quando você fala qual é o sonho para o meu bairro, que é uma visão muito individualizada e pensando em si mesmo e como é que você traz, como é que vocês trabalham para fazer a construção da visão de um coletivo nesse processo de participação. Porque eu acho que, principalmente quando a gente pensa numa gestão municipal e de localizar muito as coisas para o bairro e numa cidade tão desigual quanto São Paulo, isso pode ser muito complicado. Então, eu queria saber como é que vocês tratam, que com tudo que você falou, eu tenho certeza que essa é a preocupação sua, também queria saber como é que, no concreto, vocês trabalham isso. E eu queria perguntar para o André, achei super legal essa experiência que você trouxe de auditoria, principalmente porque eu estou entre aquelas pessoas que, apesar de ter ficado um pouco assustada num certo momento, vê de modo muito positivo tudo o que aconteceu aqui nas manifestações de junho. E, entre essas coisas positivas, tem uma coisa que, infelizmente, eu acho que aqui em São Paulo a gente continua falando muito como se tudo tivesse acontecido a partir de São Paulo. E eu acho que isso é um equívoco, um pouco eu falo isso até a partir da minha percepção via redes sociais, porque, por diferentes questões, eu tenho ligações com gente de Brasília, com gente de Fortaleza, e eu vi, muito antes de começarem essas manifestações de rua aqui em São Paulo, começar a aparecer nas redes sociais os movimentos ligados às manifestações não contra a Copa, mas contra os gastos da Copa ou a questão das obras da Copa e que culminaram nas manifestações que aconteceram durante a Copa das Confederações. Na minha forma de ver, houve uma coincidência de tempo das ocorrências das manifestações do movimento Passe Livre e das ocorrências nas outras cidades do Brasil, inclusive porque se segurou o aumento da tarifa de ônibus aqui em São Paulo. E São Paulo continua olhando como se tudo tivesse partido de São Paulo. Eu retomo isso porque você falou muito da coisa dos comitês que foram amontados para as auditorias e até hoje eu ouvi uma única análise dos movimentos de junho, que foi da Mônica D'Albor, em que ela chama atenção para o fato de que você tinha, entre as demandas que apareceram em junho, demandas ligadas a questões sociais ou questões de políticas públicas que não tinham espaço de manifestação junto à agenda de governo. E, por exemplo, ela citou os comitês de Copa, ela falou que identificou, fez entrevistas e trabalhou e tinha um comitê de Copa. Ela deu esse nome, exatamente, até revir minhas anotações aqui da apresentação dela, que se manifestaram, que foram crescendo exatamente em relação a esses tipos de impactos que você citou. Então, eu pergunto, você sabe disso, que relação tem esses comitês que ela fala? São os mesmos que você fala? Ou será que o próprio processo de auditoria que vocês organizaram influiu para uma conscientização da população e para ela começar a se organizar e se manifestar como se manifestou? Obrigada, Laura. Temos aqui a Vera, depois a Tatiana, a Daniela e a André. Eu vou pedir só para as falas serem objetivas, porque o André Luiz, ele tem que pegar um avião, um voo agora, que vai ter que sair e aí seria bom a gente poder ouvi-lo também reagir às questões. Bom, vocês vão me desculpar, mas talvez porque seja o último dia, eu vou fazer várias provocações. Está bem? Está. primeiro, eu já trabalhei muito com o sistema de voluntário e me preocupa muito o sistema de voluntário. E vocês devem ter pensado, discutido e enfrentado essa situação. O voluntariado, ele tem dois aspectos que a gente precisa tomar cuidado, que é primeiro a frequência, a participação rigorosa, etc, etc, etc. Enfim, tá? E segundo, e aí que é a minha provocação, eu vi algumas situações do executivo trazer para dentro da máquina voluntários que, em última instância, acabam exercendo parte da função pública. Então, isso é para provocar mesmo, tá bom? Para o Vivaldo, eu já me sinto em casa porque ajudei a fundar a OCEAD, aí eu vou provocar mesmo, viu, Vivaldo? Você me desculpe, tá? Por que que o governo não faz alguma coisa para deixar de ser uma mero vontade de cada órgão abrir a sua base de dados? Não é? Por que que o governo não faz alguma coisa se são só apenas, tem 22 sistemas de tantos sistemas que são abertos? Então, me parece que esse catálogo, ele não é somente para os usuários, ele é para o governo tomar decisões sobre ele. O governo está ou não está utilizando o catálogo para tomar decisões políticas, tá? A outra questão, e isso a gente vem conversando há anos, não é, Vivaldo? Sobre a questão da transversalidade das informações, né? Você acaba fazendo sistemas de buscas setoriais em cima de dados setoriais de cada sistema. Não junta coisa com coisa. E a gente sabe que quando você fala em saúde, não é só a Secretaria de Saúde que trabalha com saúde, tá? Você pega a creche, tem problema de saúde. Você pega a educação, tem alimentação escolar. Enfim, tá? Então, uma integração num sistema de busca, já que os sistemas não estão integrados, pelo menos que o sistema de busca esteja integrado. E se vocês pensam em atacar também os sistemas não informatizados, tá? Porque, veja bem, nós temos aí uma gama daquilo que a gente chama de arquivo corrente, que ele não está informatizado, principalmente dos relatórios e das análises, né? Eles não estão informatizados. Até porque nós sabemos que os sistemas operacionais que comandam todo, não é só o Estado de São Paulo, mas todo mundo, são sistemas operacionais para execução e realização de serviços. Não são sistemas de gestão. Então, portanto, os relatórios não são produzidos pelos sistemas operacionais operacionais e, portanto, eles não estão informatizados. Bom, e aí agora uma provocação, mas perdoe, é para a gente pensar junto, viu, Fabiano, Fernanda, para a gente pensar junto. Me preocupa muito uma discussão que é a vertente de todo esse seminário e que me preocupa ao longo da minha trajetória de militante de esquerda e de militante de informação até onde vai o papel do Estado nessa questão da participação e até onde nós temos que salvaguardar a autonomia dos movimentos populares. É isto. Obrigada. Muito obrigada, Vera, Tatiana e Daniela depois para encerrar o André. Obrigada. Eu queria dizer que o senhor Henrique, eu gostei muito da apresentação que o senhor fez, é ótima essa iniciativa nos bairros, eu queria ver mais esse tipo de iniciativa. Se o senhor puder fazer lá em Paraisópolis, seria uma ótima ideia, eu não moro em Paraisópolis, mas decidi adotar porque infarta de outras pessoas e eu adoto. Enfim, é isso que nós queremos, eu acho que é isso que todo mundo como participação e governo aberto, poder influir nas decisões que estão, daquilo que reflete que está mais perto de si, que é a prefeitura, o bairro. Para o senhor André, quando, desde quarta-feira que eu vim para esse seminário, eu fico sempre, cada vez que eu vejo alguém do governo, do município falando, me vem sempre essa frase de um autor italiano que diz, precisa mudar tudo para deixar tudo como dantes. A gente muda, faz tudo, nós estamos, o governo está tendo a responder a coisas, as manifestações de junho, enfim, de julho, julho, agosto, aquilo que ainda estão por aí, e aí nós tentamos criar coisas que não resolvem. A auditoria participativa é uma ótima ideia, mas talvez uma melhor para questões da Copa, porque para questões da Copa, construções que estão sendo feitas, talvez isso teria que ter sido resolvido antes com as audiências públicas, porque, vamos dizer, depois que as casas são derrubadas e o concreto é colocado ali, não tem mais jeito, está tarde demais a auditoria. A auditoria é uma ótima ideia para fazer em outros serviços. Por exemplo, o serviço, as obras embargadas do município de São Paulo, o serviço de inspeção das obras. Todo mundo lembra que há algum mês, dois meses atrás, caiu um prédio e matou dez pessoas aqui em São Paulo. Todo mundo lembra, não é? Foi em São Mateus. Pois é, aquele prédio tinha sido embargado, tinha sido multado duas vezes. Os fiscais tinham ido lá, mas ninguém fez nada. O prédio, quer dizer, nós temos os fiscais que vão lá, mas não param a obra. A obra, quer dizer, quem continuou, e aí caiu e matou dez pessoas. Então, se os fiscais não são úteis para parar essas obras, para que que eles estão, para que que a gente paga? Para que que a gente paga? Tem quinhentos e alguma coisa fiscais no município, ganham três mil e setecentos, alguma coisa reais, mas não param aquilo que estão ali para parar. Então, isso é o tipo de auditoria participativa que eu vejo, que seria útil, auditorar aqueles serviços que não funcionam, que custam dinheiro e não servem para nada. Porque para que que a gente paga os fiscais das obras e depois as obras continuam e quando cai, se cair, tem dez mortes. Então, muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Daniela? Olá. Eu sou... Eu sou Daniela, eu sou também integrante da lista da Transparência Hacker, participo da Open Knowledge Foundation e venho fazendo várias experiências também, parecido, algumas com o que o Henrique contou aqui para nós, de trabalhar com dados abertos e também em comunidades de baixa renda. E aí a gente está muito próximo sempre de se perguntar como pode se dar melhor essa integração entre governo e sociedade civil para construir aquele ecossistema de dados abertos. E para a gente ter de certa forma sistemas onde os cidadãos possam participar de sua construção e possam também participar da melhoria dos dados, porque realmente tem muitas bases de dados que não são completos ou não são bem organizados. e eu também acredito que não seja uma responsabilidade só e única do governo de fazer aquilo, mas que precisa empoderar e deixar participar a sociedade nesse processo. Posso dar uns exemplos? Se a gente olha hoje, eu gostaria de ter, por exemplo, o mapa dos serviços públicos no Brasil para saber onde ficam os equipamentos. A gente não tem essa base. Não existe. Então, para a gente ter isso, a gente precisaria em todos esses mais de 5 mil municípios cidadãos que vão mapeando, que vão participando e vão compartilhando tecnologias para isso existem. Experiências de participação também existem nesse campo. Mas a gente não está fazendo isso ainda, ao meu ver. E aí, eu estou sugerindo que a gente conversa sobre isso mais seriamente e também ative, porque acho que os atores estão em São Paulo estão em outros municípios espalhados pelo Brasil também, com várias experiências muito legais que poderiam ser utilizadas nesse processo tanto de formação da sociedade como também de ajudar a melhorar os sistemas de informação. Porque é realmente muito triste ver bases de dados não organizadas e a gente vai organizando, mas continuam errados nos portais oficiais. Então, isso é uma sugestão minha, muito forte, eu gostaria de ver isso também. Nos sistemas que a gente vem construindo provavelmente com um novo decreto, a gente vai também ter um catálogo de dados aqui na cidade. Eu desejo que haja um conselho de usuários daquele catálogo, que haja participação e que a gente pegue bons exemplos. Se a gente for olhar para, por exemplo, dados abertos da cidade de Viena, eles têm já mais de 100 aplicativos contribuídos em pouco tempo no portal pela sociedade. Se vocês olham no dados.gov.br, a gente acho que tem 7 ou 9 aplicativos em mais de um ano compartilhados. São todos esses que foram feitos? Não. Mas também não teve, por exemplo, teve hackathonas que aconteceram a nível federal e os aplicativos não estão no portal do dados.gov.br. E eu acho que isso tanto tem a ver com reconhecimento de quem mais está trabalhando e também da gente construir essas parcerias, porque sem essa parceria, ao meu ver, não vamos conseguir ter dados abertos, bem qualificados e também cidadãos capazes e com vontade de olhar para esses dados que vai ser essencial para fazer um efetivo monitoramento das políticas públicas. Obrigada, Daniela. André. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer duas falas, uma como poder público e a outra como sociedade civil. Como sociedade civil, ótimo aí, catálogo, Pompeia, Jundiaí, e também falar que eu estou muito contente com o ativismo das mulheres. Em julho eu estive na reunião da OGP, conheci a Fernanda, o brilho nos olhos dela quando ela fala disso, motiva a gente. E tem mais três mulheres também que fazem isso. A Gisele, aqui em São Paulo, pela sociedade civil, a Helda, do Mato Grosso, e a Yara, do Rio de Janeiro. Então, parabéns às mulheres, os homens estão a dever aí. E, como poder público, eu gostaria de propor para o André, caso for possível, se há condições de a gente fazer um teste dessa auditoria cidadã, participativa, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui de São Paulo. eu estou lá como ouvidor geral e seria muito legal. Onde nós tivemos, ontem e antes de ontem, teve uma reunião de caravana dos ouvidores, promovida pela CGM, que também, e esteve o ouvidor geral da CGU. E ele deu essa ideia. Os órgãos de controle interno, externo, junto com ouvidorias, acho que tem um longo trabalho para ajudar a sociedade na transparência e na participação. Obrigado. Obrigada, André. Eu não vou fazer comentários sobre as perguntas, vou passar para os debatedores. Só esclarecer, o Caio perguntou sobre o município, se vai haver um catálogo. Durante uma intervenção aqui, eu falei que essa ideia, foi até por isso que a gente trouxe a experiência da Fundação SEAD para poder aprender com a experiência deles e implantar aqui no município também. No decreto de atualização da LAI, de regulamentação, vai ter essa possibilidade. por favor, eu vou começar aqui com o André, porque ele tem que sair. Bom, vamos lá, gente. Agradeço aí as perguntas, especificamente aí, todas, sem dúvida, e as que foram direcionadas aqui a esse projeto de auditoria participativa, feita pelo André, Tatiana e pela Laura. Primeiro, dizer para vocês que é um projeto novo, que carece de adaptações, melhoramentos, aprimoramentos contínuos. Eu acho que se trata de um avanço, se trata de um modelo que já está sendo desenvolvido, mas que está sendo aprimorado permanentemente, inclusive com muita ajuda da sociedade. Esse seria o primeiro ponto. Dizer ainda que, no meu entendimento, as manifestações de junho não guardam relação com o nosso trabalho que se iniciou em abril de 2012. Nós começamos a planejar e já estávamos em campo em abril de 2012. Então, não houve um mapeamento de nenhuma espécie que, olha, em junho vai haver, então vamos lançar um projeto de forma nenhuma. Até porque o trabalho é extremamente técnico e os relatórios estão disponíveis na internet. Vocês podem até consultar o teor desses relatórios. Então, não guarda essa relação. Dizer ainda também que a auditoria participativa, ela vem sendo utilizada hoje para o projeto o Copa do Mundo. Mas a minha expectativa pessoal, eu, André, é que esse projeto possa evoluir e ser utilizado também para outros programas de governo, que você vai conhecer muito mais de perto e com muito mais profundidade o que está acontecendo em alguns programas de governo, independentemente da sua esfera, federal, municipal ou estadual. Comentar com vocês, até a questão que a Laura colocou, a questão do contra-copa. Sim, a gente escuta em campo. A gente está em campo. A sociedade conversa com a gente, os comitês populares, as associações e ONGs, enfim, que permeiam esse segmento de diálogo, a gente escuta permanentemente. Dizer também que os comitês são totalmente diferentes quanto a sua estrutura. Alguns demandam alguns tipos de questões, outros demandam, perdão, outros tipos de questão e a gente está ali para ouvir, tentar colher evidências e levar para o nosso relatório. Um exemplo, o comitê de Cuiabá, a sociedade conversou com a gente com relação a Cuiabá. Não há aquela preocupação muito, vamos dizer assim, relevante quanto ao estádio. até porque as próprias pessoas comentam, bom, mas o estádio aqui tudo bem, mas vai ter uma obra grande de mobilidade urbana que vai melhorar muito a nossa vida. Então, é questão do legado. Então, isso eu trago para vocês porque são diferentes as ideias dessas pessoas que integram o comitê e que, direto ou indiretamente, estão envolvidos. Com relação aos gastos da Copa, esse nosso projeto ele visa ouvir a sociedade, trazer a participação social para dentro de um trabalho de auditoria, como uma experiência inovadora em termos de Brasil, mas que ele não avalia gastos. Gastos, custos, orçamento, se houve isso ou se houve aquilo. A Controladoria Geral da União vem fazendo um trabalho, Tribunal de Contos da União também vem fazendo um trabalho. Então, a gente lida com a questão dos impactos sociais. Claro que, às vezes, entra uma ou outra demanda que, efetivamente, toca nesse assunto, nessa questão, e a gente também coloca no nosso relatório como um relato da sociedade e não como uma apuração que a Secretaria de Controle Interno da Presidência tenha feito, até para não sobrepor competências. Com relação às cidades-sedes, um exemplo de Cuiabá comentei com vocês, que o comitê são diferentes quanto à estrutura e os próprios perfis das pessoas. Um exemplo, assim, para compartilhar com vocês, muito interessante, com o comitê de Porto Alegre. Não era uma pessoa integrante do comitê, mas, durante o trabalho, as pessoas vão chegando, a coisa vai acontecendo, a gente vai identificando caminhos locais para serem visitados. e uma pessoa que estava permanentemente conosco no trabalho, na condução, muito prestativo, no último dia, dia da reunião de encerramento do trabalho, ele se levantou e começou a fazer um protesto, e a gente, ok, acontece, faz parte, Estado de Direito Democrático é isso. Então, era uma pessoa que a gente estava vendo assim, bom, está tudo indo tão bem, tudo, e, de repente, na sexta-feira, encerrando o trabalho, meio-dia, ele se levanta e faz um protesto sobre os equipamentos públicos que não estavam disponíveis na área que as pessoas foram transferidas, que se transferiu pessoas, mas a parte da saúde, o posto de saúde ficou muito longe, enfim, até, ok, é oportuno a intervenção dele, mas a gente achou meio estranho a forma com que foi feita, mas é isso, o trabalho tem essa questão, isso acontece, volto a dizer, faz parte do Estado de Direito Democrático, cada um se coloca, se posiciona da maneira que melhora a entender e a gente está lá para absorver essas demandas e não para contestar, não para contrapor, essa não é a questão, a questão é colher impactos sociais, colocar num relatório e aguardar uma resolução, esse é o papel que a Secretaria de Controle Interno vem fazendo. Então, assim, quanto à questão também, se não me engano, foi colocada pela Laura, também é bastante interessante, quanto à questão de espaço dos comitês populares, se eles têm ou não têm espaço, se eles atuam, se eles não atuam. Enfim, isso eu posso responder até porque das 12, são 12, e 10 já foram cumpridas, 10 cidades-sedes já foram visitadas. Dessas 10 que foram visitadas, eu estive nas 10. então eu que iniciei todos os contatos com os comitês populares. Então todos eles foram procurados por mim. Agora, tem comitê que se coloca mais, vamos dizer assim, por várias questões, até quando alguém comentou sobre a questão do voluntariado, o voluntariado, a gente não pode exigir que a pessoa, olha, o senhor, por favor, esteja aqui, tal, não, de jeito nenhum, é diferente a relação, aí não é auditor auditado, e eu falo isso até com bastante tranquilidade, porque antes de ser concursado, enfim, de entrar para o governo, eu era auditor de auditoria independente, auditoria externa, aí sim uma relação auditado e auditor, o senhor me entrega esse documento com X dias, seja o extrato bancário, a razão contábil, o balancete analítico, o senhor tem X dias, aqui não, aqui é uma relação auditor com a sociedade, governo, sociedade, trabalho de auditoria, mas com participação social muda um pouquinho o enfoque, o perfil, o escopo, e a atuação do auditor também. Então, assim, foram sim procurados, respondendo todos os comitês, e foram procurados diretamente por mim, sem nenhum tipo de limitação quanto ao fato deste ou daquele participar ou deixar de participar. Agora, existem questões pontuais, muitas vezes em determinada cidade-sede tem o comitê popular popular e tem o fórum popular da Copa. Nós procuramos o comitê popular da Copa, que é uma OS aberta no nosso nome, enquanto servidor público, e nós temos a responsabilidade de fazer aquele trabalho e responder por aquele trabalho. Agora, se na cidade X ou Y existem vários, vamos dizer assim, fóruns de discussão sobre Copa do Mundo, sim, nosso ponto de entrada é o comitê popular, mas a gente escuta todos, todos que estiverem presentes, que se fizerem presentes, que mantiverem contato conosco antes, durante e depois, porque quando saímos de campo são 30 ou 40 dias para fechar o trabalho, é um prazo que a pessoa pode demandar quaisquer documentos para a gente que sejam pertinentes ao tema impactos sociais das obras da Copa, que é isso que a gente está procurando avaliar e, volto a dizer, e melhorar a cada dia. É um modelo novo, eu, como vim da iniciativa privada, auditoria independente, para mim também foi uma migração, você tem que trabalhar conceitos de auditoria, você tem que manter tudo o que você tem de auditoria, de normativos, de técnicas, e aliado a isso, ouvir a sociedade e fazer uma auditoria participativa. então, volto a dizer e bater nessa tecla, sim, é um modelo novo e há que ser permanentemente aprimorado, até para que possa ser utilizado em outras questões, em outros programas de governo, ou daqui a alguns anos a Olimpíadas, a Copa do Mundo é o que, nesse momento, a gente vem fazendo, acompanhando as obras da Copa. Está legal? Obrigada, André. O Vivaldo. Desculpa, não mais. Respondendo a pergunta da Gisela, sobre a cobertura do catálogo. Eu não tenho a menor dúvida que ainda faltam muitas bases para entrar no catálogo. Lembrando o processo que a gente teve no Cidadão SP, ele é um processo lento, é um processo que exige um corpo a corpo com os órgãos, não há uma coordenação central numa política desse tipo que facilite esse diálogo. Então, você precisou promover eventos, já vou responder uma parte da Vera também, você precisa promover eventos, precisa promover encontros, o Cidadão foi construído muito assim, a gente começou a... tinha algumas coisas que facilitavam o Cidadão, que era poupar tempo e tudo mais, mas a gente fez vários encontros e as pessoas foram aos poucos entendendo a importância daquilo. Então, a gente, dá para dizer que no Cidadão a gente cobre, de novo, não tenho pretensão de dizer que a gente cobre 100%, mas que a gente cobre certamente os principais serviços, coisa de 90% dos serviços que o Governo do Estado de São Paulo presta. Mas é um processo que é construído lentamente. No primeiro ano do catálogo do Cidadão, tinha 400 serviços. Nos primeiros quatro meses do catálogo, não chegavam a 150 bases se não me falha a memória. E esse processo, o processo da gente construir esse diálogo com os órgãos é um processo também que depende do momento que o Governo atravessa. Há momentos melhores, há momentos piores. Nesse momento, por exemplo, eu diria que não é um momento muito propício a fazer esse tipo de coisa. Estamos aproximando do final do Governo, nas preocupações começam a se diluir. Eu temo que a gente vai conseguir retomar isso um pouquinho mais para frente. Tentar fazer alguma coisa mais institucional. Então, muitas vezes, vocês todos são membros do Governo, sabem que muitas vezes as iniciativas acabam sendo em foco, por foco, e não por uma política de governo. Para a legislação, eu vou misturar um pouco todas as perguntas aqui, depois se alguma coisa dá. a legislação é uma legislação que cria o Governo Aberto, de 2010. Simplesmente ignorado. A realidade nos mostra isso. Foi ignorado. Por quê? Basicamente, na minha avaliação, e aqui, eu me coloco o seguinte, eu tenho algumas perguntas aqui que perpassam a minha capacidade, eu não sou representante do Governo, mas eu posso falar, claro, como membro do corpo de funcionários do Governo. Então, não basta de cara você ter esse furor legislativo, faz a legislação, faz a legislação, mas ela não pega. Outra legislação que foi, se não me engano, em 2008, 2009, colocava o software ou pessoas como prioritário. Porém, é uma cultura estabelecida, principalmente, a partir da empresa de processamento de dados de São Paulo que trabalha na forma proprietária. Como você muda isso? Como é que ela faz a legislação, mas aqui, não, 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 essa, a empresa, a Prodesp, ela, fornece toda a parte de TI para N órgãos. Mas também, pelo outro lado, não há uma política que você não possa fazer. O catálogo foi desenvolvido em opressores. É PHP e a base é mais que ela. Nós, na Fundação de São Paulo, a experiência da gente, quando eu me sinto mais confortável, a Fundação Serrada, ela se lembra bem disso, desde as origens, ela passa por momentos de muita penúria. Então, hoje, embora eu seja responsável pela área de TI, antes de mim, teve uma fase muito crítica e as pessoas que estavam lá resolveram implantar na web a plataforma ou pessoas em Linux. E nós, até hoje, a gente usa, toda a nossa web é plataforma livre. Então, não há também um impedimento de você fazer. o que falta é o entendimento daquilo que é prioritário. Para mim, continua sendo absurdo que você continue pagando licenças, está certo? Onde você poderia estar substituindo por base de dados. Você não precisa comprar necessariamente as que ela serve, porque eu mais quero dar conta de... Mas também, tem um pouco, tem alguns, não é remédio para tudo. Tem alguns softwares que você precisa comprar, porque não existe sem ir lá, não há pessoas. Não existe nada que você possa utilizar aqui lá. Depende do uso que você faz, da sofisticação que você tem, você precisa mesclar as coisas. Então, tem um pouco cuidado nisso. Eu me lembro também que, por que pareça, o primeiro servidor Linux que a Prodés montou, a gente montou com a nossa ajuda, porque ela não conseguia montar isso lá em 96, 97, não conseguia montar. Então, há um pouco, são culturas, se você não olha sobre essa cultura, ela vai ficando aí. Ela não tem muito o que colocar. transversalidade das informações. Desculpe, só complementando a coisa da... Toninho me corrija, porque ele está aqui, Toninho é a pessoa da equipe do catálogo. Nós fizemos um batimento, como a gente está trabalhando no catálogo, com a atividade de fim, de cada obra, tentou fazer um batimento, olha, essa base aqui, cotejando com a atividade de fim de cada obra. Pelo menos, as principais atividades, de novo, a gente chegou a alguma coisa em toda de 80%, Toninho, é isso? Não sei se você se lembra desse batimento que a gente fez, pegando as várias órgãos, ele dizendo, a DETRAN faz isso, que a base de multas está aqui e a base está relacionada, não estou dizendo que a informação está disponível. Então, alguma coisa semelhante a isso. E, por exemplo, eu volto a dizer, tem N bases que a gente não sabe que ainda tem que ir para o catálogo. A transversalidade das bases, essa também é uma preocupação muito antiga, de novo, a cultura do Estado foi montar as bases atendendo especificamente cada órgão, cada órgão tem uma base. Então, por exemplo, a base da catena de motorista não conversa com a catena de identidade, poderia ser uma coisa mais elementada do mundo, está certo? Embora uma substitua, a catena de identidade, uma conversa com a outra. Tem N casos desse tipo que o desafio, de novo, não é tecnológico. Hoje você pode entregar essas bases de várias maneiras. Você não precisa, você faz saídas, você tem XNR, você tem várias alternativas de fazer essa transversalidade, fazer com essas bases se conversam. Mas é, de novo, uma decisão, digamos, de política, de entendimento da importância de você fazer essa conversa. As coisas, você tem que pegar o dado de cada base, trazer o dado de cada base e você montar um outro aplicativo, um terceiro aplicativo. Mas, de novo, é uma coisa... A questão dos documentos, então, aí vale uma observação. Durante a elaboração do Decreto 5852, que regulamenta a LAI, quem comanda, quem é a implantação da LAI no Estado de São Paulo é o Arquivo do Estado. E o Arquivo do Estado é que trata essa questão do que está em papel, digamos assim, que é um documento riquíssimo, é um acervo riquíssimo, perdão, é um acervo riquíssimo e cabe ao Arquivo do Estado gerenciar isso. Nós, exatamente nós, ali que eu digo, aí a partir do núcleo de inovação do governo, fazíamos o contraponto antes de ir, mas não é só papel. O papel é importante, porém o atual, o novo, é meio eletrônico. Essa tendência é cada vez maior, quer dizer, a grande massa de informação está no meio eletrônico, já está no meio eletrônico hoje, sem nenhum demétrio que deve ser mantido no curso. O arquivo, aí eu estou falando um pouquinho sobre o que eu conheço, é um outro órgão, ele tem um sistema chamado SPDOC, que se propõe a fazer exatamente isso, a registrar todos os documentos, está certo? Aí tem uma tabela de temporalidade, quanto deve ser guardado, quanto não deve, etc. Ele se propõe que os órgãos entrem também nesse sistema e comecem a registrar todos os seus documentos. A adesão ainda ao SPDOC, até onde eu conheço, não é muito alta, mas essa é a ferramenta que está aí disponível, que está aí sendo pensada para tratar todo esse acervo em papel. E o arquivo é o que tem, certamente, o melhor conhecimento, o maior conhecimento para tratar essa questão. Eu não sei se ficou alguma coisa de fora. Acho que... Obrigada, Vivaldo. O André vai ter... Obrigada, André. Ele vai ter mesmo que sair, porque o carro dele já está aí. E ele disponibilizou aqui o e-mail, depois, se alguém quiser pegar aqui com a organização, ele disponibilizou o e-mail institucional dele para responder a outras perguntas. Fernanda, comentários finais. Oi, eu também queria iniciar agradecendo as perguntas e as colocações. e eu vou começar dialogando com a Gisele, que acompanhou muito de perto, ela, o Fabiã, o Angélico e outras pessoas que estão aqui acompanharam realmente muito de perto todo esse processo de construção do AGP, inclusive antes da Secretaria-Geral da Presidência estar envolvida com esse processo. De fato, o nosso ministro, Gilberto Carvalho, ele sempre fala que a relação Estado-sociedade, ela sempre é uma relação de permanente tensão e que isso que é o bom, isso que é o importante. Porque a sociedade, ela sempre tem que estar pautada na utopia, no sonho, no desejo do ideal. Enquanto que o governo, quem está, os dirigentes, no momento que eles estão do outro lado do balcão, embora eles venham de um processo também de sonho e que trazem consigo um projeto, um projeto que é aquele que é eleito de forma democrática, eles lidam com o possível. E o possível é a execução de ações dentro de um ordenamento jurídico e administrativo bastante limitante, que é importante porque você está lidando com a coisa pública, então você precisa de procedimentos para lidar com ela de forma transparente, mas, de fato, impõe várias limitações no tempo, no processo de realização. Mas, ao mesmo tempo, essa tensão permanente é fundamental porque é ela que faz com que o que é possível seja cada vez mais ampliado. E aí a gente vai tendo processos sucessivos de ressignificação do que são os direitos da cidadania, do que são os próprios direitos humanos e, nesse processo, o próprio governo vai implementando mudanças que muitas vezes são graduais, mas outras vezes são inovadoras, são mudanças que representam saltos, mudanças culturais e grandes avanços. Então, essa relação de altos e baixos vai ser permanente, porque a gente vai estar sempre tentando alcançar, ir mais um pouco, alcançar o que está sendo pleiteado e algumas vezes vai conseguir, mas a maioria das vezes não vai conseguir, porque o sonho da sociedade tem que ser realmente sempre mais longe. Se a gente for mais um pouquinho, a gente tem que ir, o sonho também tem que ser ampliado. Então, fazendo esse reconhecimento já de imediato, que é uma luta que é um processo contínuo de construção, eu quero fazer um comprometimento que da parte da Secretaria-Geral, a gente vai se empenhar ao máximo para, um, a gente ter o plano devidamente divulgado, o mais rápido possível, se por acaso ainda não estiver no site, que eu tentei aqui acessar, mas eu estou sem acesso à internet, que isso vai acontecer em um prazo muito curto e, principalmente, que a gente vai ter o processo de monitoramento participativo, constituído de forma, formalmente, e mais importante do que isso, o compromisso de fazer com que esse processo seja referência no governo federal, de como fazer um monitoramento realmente com o engajamento da sociedade. Porque, diferentemente de outras políticas, na questão do governo aberto, a gente tem uma sociedade muito atuante, muito militante, que começou com isso muito antes do governo incorporar isso como uma pauta própria. aí, falando sobre outra pergunta, que é a questão de como fazer com que essa agenda, que é uma agenda internacional, consiga ser incorporada e disseminada e as pessoas se engajem sem essa estranheza que fica de ser uma parceria inicialmente, enfim, que é uma pauta que traz uma parceria Estados Unidos, São Inunido, Brasil, outros países e tal, mas que chega um pouco como um corpo estranho numa agenda de diálogo. Eu acho que a gente já avançou muito em relação a isso, já superou muitos pontos, mas o que eu queria pontuar é que, assim, muitas das mudanças mais importantes que acontecem, no próprio entendimento do que é o conteúdo da cidadania e o que é o conteúdo da democracia, acontecem muitas vezes por pressões externas. Isso é normal, a gente faz parte do processo de mudança. Algumas coisas são agendas que emergem do próprio seio da sociedade, por exemplo, eu falei dessa do enfrentamento à violência contra a juventude negra, é uma pauta que nasce da luta da sociedade, da periferia, que trouxe, conseguiu fazer por meio de várias campanhas com que esse tema chegasse na agenda do poder público. Outras não. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, certamente entra na agenda do poder público por conta do movimento internacional que passa a compreender o acesso à informação como um direito humano. E essa compreensão de que o acesso à informação era um direito humano, que parte do direito formal da liberdade de expressão, então ela é reinterpretada, é um processo internacional. Que ONGs internacionais, por exemplo, o artigo 19, é a ONG que tem mais importância no cenário externo e no cenário interno para fazer com que a Lei de Acesso à Informação seja aprovada. E uma das organizações internacionais mais importantes no financiamento da promoção do acesso à informação como direito humano é a Open Society. Então, são várias organizações internacionais que vão agindo no interior dos vários estados, promovendo agendas, inclusões, é a sociedade civil articulada no nível internacional. Isso, no nosso entendimento, é bom. É bom que a gente tenha várias formas de articulação da sociedade, que elas não estejam limitadas às fronteiras do Estado Nacional, que as pautas dos direitos humanos sejam articuladas entre as várias sociedades. Então, assim, vou dar outro exemplo, a convenção, a regulamentação da Convenção 69 da OIT, que é essa que eu comentei, que determina que você tenha consultas prévias às comunidades indígenas e quilombolas, antes de construir uma obra que vai afetar essas comunidades. Essa é uma agenda da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que faz uma convenção que vários países adotam e, a partir disso, você tem uma agenda nova que o governo tem que acompanhar. Então, enfim, eu acho, assim, essa questão, embora possa causar uma parceria para o governo aberto, então seja uma agenda que vem de fora para dentro, ela é uma agenda construída de forma colegiada. Vários países começam a adotar e disseminar esses valores e todo mundo correndo atrás, numa espécie de uma competição saudável, de quem está conseguindo avançar mais, quem está avançando menos, quem tem iniciativas inovadoras, como ir, vamos ver o que o México fez, vamos ver o que a Indonésia fez e, a partir disso, multiplicar iniciativas positivas internamente. Agora, eu acho que o processo de engajamento e de adoção vai demorar muito do desenvolvimento de tecnologias e de formas de participação adequadas a esse novo momento, ao novo ativismo. A gente tinha todo um diagnóstico de que a sociedade brasileira, a juventude brasileira é pouco engajada, que o capital social brasileiro é baixo, e, assim, que é uma avaliação que a gente, na Secretaria Geral, nunca compartilhou, mas que é uma agenda que está, uma literatura que está aí, para qualquer um consultar. E você vê um grande movimento da sociedade civil com pautas que eclodem por várias motivações, então, em alguns países, em algumas cidades foi a COP, e outras questões foram questões locais, como aqui em São Paulo, a questão da tarifa, etc. Você tem uma multiplicação de imagens, e a questão da violência policial, que também foi um grande motivador que deu, fez com que esse processo se multiplicasse, e você tem a sociedade civil muito engajada e se organizando a partir das redes. Então, esse instrumental, que foram as redes sociais, nós entendemos que é a grande sacada para a gente conseguir ampliar o diálogo entre a sociedade e também a sociedade e o governo. Então, é por isso que a gente está tentando desenvolver novas formas e novas plataformas para permitir esse aprofundamento do diálogo. E, ao mesmo tempo, é como foi falado também, os processos organizativos da sociedade, esse processo tem que vir de baixo para cima, não pode ser, a autonomia da sociedade é fundamental, de forma nenhuma, justamente, essa relação tensa, ela é importante, porque a sociedade nunca pode estar cooptada, ela nunca pode estar irmã do Estado, tem que estar sempre querendo mais. esse é um processo que a gente entende como importante e, ao mesmo tempo, tem que estar pautando. As coisas, as demandas têm que vir de baixo para cima. Então, a demanda por transparência, por participação, por dados abertos, por formas de engajamento, precisam ser disseminadas entre as organizações da sociedade, porque assim, por exemplo, agora uma coisa que a gente não tinha pensado em fazer, o Inep, que sempre nunca pensou em abrir seus dados, fez até um, um ragatón com várias organizações e aí saíram vários aplicativos e virou referência, agora todos os órgãos do governo estão querendo utilizar outras formas para desenvolver esse tipo de tecnologia e permitir o uso, o acesso a esses dados e a essas informações pelos diferentes segmentos da sociedade. Então, acho que é uma receita que não está pronta, estamos todos nós nos perguntando como a gente faz para dialogar melhor com os movimentos em rede e eu acho que esse é um processo que vai depender muito também dessa construção coletiva e dos inputs desses insumos que a sociedade civil está colocando no debate. É isso, obrigada. Obrigada, Fernanda. E as considerações do Henrique. Legal. Primeiro, agradecer as perguntas, gostei muito delas porque todas começavam com o como, o que mostra que pelo menos o olhar que vocês têm sobre a fala que eu trouxe aqui é realmente o do como, do método, da metodologia, porque é nessa chave que a gente quer fortalecer nosso trabalho, do método de participação, da metodologia que a gente constrói, não só da solução tecnológica, da plataforma. Então, como é a nossa mediação, como usamos os dados oficiais, como lidamos com a expectativa que a comunidade tem de resultados, de transformação social, e como lidamos com o caráter mais individual das demandas, das questões. Então, isso tudo, a gente trabalha no método, eu vou ir citando algumas coisas que acontecem ao longo do processo, como lidar com as expectativas, por exemplo, de uma comunidade dizer o que quer para si, e isso recebeu um sonoro vácuo, silêncio. Os concursos que a gente faz não são na lógica de sociedade pede, governo precisa responder. Todas as propostas ao longo do concurso são trabalhadas na sua dimensão enquanto sonhos, vontades de transformação no sentido mais amplo. ou seja, que ativos e recursos podem ajudar na implementação dessa proposta. No processo de construção das ideias, a gente sempre pergunta o que o poder público pode fazer para implementar isso, mas o que os moradores podem fazer, o que a ONG tal que atua no bairro pode fazer. Então, a gente vai perguntando sobre a capacidade de realização que cada ator tem. Claro que uma prefeitura tem uma capacidade de realização muito maior e então quando a gente pergunta o que ela pode fazer vem muito mais resposta. Mas, como é um processo de desenvolvimento local, a gente sempre relaciona todos os ativos que atuam naquele território. A prefeitura, o poder público, enfim, é um desses ativos, talvez o que tenha mais recursos, mas outros têm ativos também. Então, a gente sempre constrói com todos os ativos. para dar um exemplo de como isso acontece, a gente quando escolhe a agenda que é representada por esse mapa, não são só propostas de cidadãos. Na plataforma, parlamentares podem criar propostas, gestores públicos podem criar propostas, ONGs, sindicatos, organizações, coletivos não institucionalizados e por aí vai. Universidade, igreja pode colocar proposta, universidade, eu sempre falo de igreja porque ainda em muitos lugares é um ativo político fortíssimo. Se você for para o Xingu, você vê como pastoral e comunidade eclesial de base realmente até hoje muda muitos lugares, é responsável pela construção política de sujeitos que transformam esses lugares. Então, a gente sempre vai relacionando vários ativos. Isso ajuda a lidar com as expectativas. quando a gente, por exemplo, em Jundiaí, chega em 12 propostas que são as mais relevantes e quatro são de parlamentares, gestores públicos, etc., como resultado disso, a gente tem hoje que em Jundiaí 70% dos vereadores usam a plataforma. Isso ajuda a, uma, construir uma participação mais orgânica do gestor, do parlamentar, do governante. Então, hoje, quem entra na plataforma em Jundiaí já fala assim, pô, o vereador tem perfil, ele vai estar vendo isso, eu vou mandar para ele. Então, a gente facilita muito isso. E como alguns gestores governantes têm propostas que são premiadas, isso favorece depois, nos espaços de tomada de decisão, a incidência. Hoje, por exemplo, no último concurso, um dos parlamentares que teve a proposta vencedora, hoje, é presidente da Câmara. Então, construir uma agenda que efetivamente é democracia cooperativa, não é só o cidadão pedindo e a gente mescla vários tipos de autores, ajuda nos espaços de tomar decisão. Quando um gestor participa, quando um parlamentar participa, quando uma ONG participa, então, a gente adota essa estratégia, faz parte da nossa metodologia construir agendas de cooperação. Agendas de cooperação é aquela coisa, quando a gente faz um grupo aqui. Se a minha proposta estiver na agenda final, eu vou cooperar mais do que se não tiver. É natural. E é isso que a gente traz também. Mesclar um pouco essa construção de agenda. Como a gente usa os dados oficiais? Então, é importante destacar que o Cidade Democrática Open Source está aberto para todas as cidades do Brasil nesse momento. Esse é o uso fluido, é o uso comum da plataforma. Qualquer um pode entrar e apontar uma proposta ou um problema que vê para o seu bairro ou para a sua cidade nesse momento. Mas, a nossa metodologia, a tecnologia social, chama concurso Cidade Democrática. É um projeto que a gente executa, pode variar a duração, o formato, e tudo mais, mas, durante esse período, a gente sempre vincula a experiência de participação social a um processo de tomada de decisão específico. É a construção do plano de desenvolvimento, no caso de Jundiaí que é da sociedade, então, a sociedade não tem um plano sob a sua mão, qual foi a criação na cidade. Não tem problema. A gente faz o concurso, chega em 12 propostas, e todo ano eleitoral, quando os governantes estão mais sensíveis às pessoas, a gente sabatina esses candidatos e faz eles se comprometerem com as propostas. E depois a gente fiscaliza durante o mandato. Então, sempre tem algum processo de tomar decisão mais evidente. Isso ajuda também a lidar com expectativa, mas, quando tem um processo de tomar decisão mais evidente, a gente consegue usar bases oficiais bem específicas. Por exemplo, no caso do Xingu, é para influenciar o plano de desenvolvimento regional sustentável do Xingu. Esse plano, ele, quando foi pensado como a consultoria, todos os planos de desenvolvimento regional acabam fazendo isso, contratam especialistas para olhar para a região, gera um documento de 60, 70 páginas com diretrizes para o desenvolvimento regional. No calor da emoção, ali, dos dois anos num comitê gestor paritário, todo mundo que já participou de conselho municipal, sabe aqui que, às vezes, o calor é tão forte que, lá na emoção do embate, que a gente até esquece o papel que a gente levou, às vezes, fala e depois que a gente lembra. Lá está acontecendo isso também, está perdendo a diretriz estratégica que foi construída lá atrás. Então, na primeira fase do concurso, que é essa tecnologia social que eu estou falando, ela chama fase de inspiração. A fase de inspiração é o momento em que a gente consegue puxar algumas bases de dados que são relevantes para aquele contexto de participação e a gente faz produtos comunicativos que são as inspirações. A gente pode trabalhar com diferentes bases. Por exemplo, a gente vai discutir um plano de bairro, a gente pode trabalhar com o zoneamento que aquele bairro tem e a gente gera uma inspiração. Então, a gente sempre tenta, o foco, com certeza, é tornar palatável e estimular a participação, mas a gente tem incorporado bases oficiais ou de dados que já existem nesse momento. E por que isso é importante? A gente está aprendendo essa importância, por isso que eu gostei muito dessa colocação. Porque parece que o mundo sempre começa de novo quando processos participativos são criados. Gente, agora eu queria ouvir o que vocês querem para a Vila Pompeia, que é o que a gente falou. E tem gente que chega quando mora há 40 anos no bairro e fala assim, amigo, já falei isso muitas vezes para várias pessoas. Isso aí já foi feito. E aí? E aquele documento que a gente construiu em 1999 falando disso? Cadê? Então a gente está tentando sempre incluir no começo do processo esse resgate que não deixa de ser o resgate da memória da participação que aquele contexto tem. Mas é difícil fazer isso. Vocês que trabalham com dados sabem como é bem difícil. Aí para fechar com o Paraisópolis, eu conheço um pouco da comunidade, gosto muito de ir lá, atuei com a educação popular lá, numa quadra que fazia uso com a P1 coletivo. Então aprendi bastante lá, pode ser uma comunidade para a gente atuar sem dúvida. Obrigado. Obrigada, Henrique. Bom, e assim a gente chega ao final desse painel de experiências. que foi a próxima. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Obrigada,